Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 23 de abril de 2024, um dia depois de uma noite daquelas, nem dá pra dizer que é um dia depois, porque o jogo virou a noite, né? Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado o Lucas Nepomuceno e Lucas, meu amigo, olha, vou falar pra você, Lucas, meu amigo, que noite de playoff de NBA, hein? Ou não começou o playoff ainda? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, acho que esse ano estão querendo acabar com a tradição, né, Guilherme? Estão querendo acabar de vez com aquela... Assim, essa era tem muito disso, né, Guilherme, de olhar pro passado e dizer, olha, vocês estavam errados, né? Então, decidiram começar os playoff pra valer, né, antes mesmo de alguém ganhar fora de casa, um ditado aí, né, um clichê do mundo dos playoff, mas, ó, não sei se chegou aí, mas aqui tem uma manifestação popular interessante, né? A Guilherme Tadeu é interessante, né? Ah, uma chance de não ser interessante, né? Acho que foi interessante, Guilherme Tadeu, sempre que falam em revolução, né, em Robespierre, sempre houve um barulhinho, assim, de buzina, né, por perto, né, então Guilherme Tadeu, não tinha buzina na época da Robespierre, eles usavam aqueles fã, né, de guerra, né, o berrante, que hoje em dia só chama boi. É, Guilherme Tadeu, né, Guilherme Tadeu, né, Guilherme Tadeu, né, Guilherme Tadeu, Antigamente não era tão humilhante, cegado demais, né, cegado demais, né, cegado demais do, 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 da Revolução Francesa, tem como a pior pra ser cegado demais, né? É, Guilherme Tadeu, então, o playoff trouxe na segunda-feira, né, primeiro dia de semana, né, depois de um fim de semana, assim, que ficou, de certa forma, aquém, é, da emoção, que se espera de, de playoff, pelo menos no, de emoção até o fim, digamos assim, né, porque teve muito jogo que foi bem disputado por tempos, e aí, pô, um time abriu 15, 20 e já era, é, Mano Guta, pode mandar um pix aí que eu explico tranquilamente, hein, é, e aí, Guibas, qualquer valor ajuda, dois jogos, assim, teve o Cavs e Magic também, né, o Cavs abriu 2x0, igualzinho o Knicks, igualzinho o Denver, né, tá 2x0 na frente, um salve aí pro, pro, pro pessoal que trouxe pro Cleveland Cavaliers, mas de fato, dois jogos capturaram, né, o imaginário popular, o Knicks teve uma vitória, assim, daquelas que te obriga a levantar, é, da, da cadeira e gravar uma live urgente, então já tem um podcast com uma reação, é, uma reação visceral, digamos assim, né, da vitória do Knicks, histórica, polêmica, maravilhosa, é, importantíssima, já tem aí, sei lá, uns 20 minutinhos de reação visceral no feed, e, pô, Lakers e Denver, foi a décima vez seguida, né, de vitória do Denver. 10x0 é foda, 10x0. É, deve ter sido a oitava vez que o torcedor do Lakers pensou hoje sim, né, porque em muitos desses jogos o Lakers teve o controle, pelo menos do placar, se não o controle emocional do jogo, teve o controle do placar em muitos desses jogos, e, cara, ontem provavelmente foi o mais dolorido de todos esses, né, terminou em Game Winner do Jamal Moore, nessa altura você já viu algumas vezes esse Game Winner, é, vai ter a última bola do Lebron, vai ter uma bola que o Aaron Gordon salva e que o Michael Porter mata que é inacreditável, vai ter uma roubada e dunk do Lebron, vai ter um domínio absurdo do Anthony Davis, vai ter o D'Lowe fazendo tudo que você pode esperar que o D'Lowe faça, né, e mesmo assim, vitória do Denver, né, num jogo em que o Denver não teve o melhor dos seus aproveitamentos. Gibbons, 10x0, como você tava dizendo, 10x0 é foda, né, fica difícil imaginar outra coisa nessa série que não o Denver avançando, agora, o Lakers pode dizer que botou o campeão nas cordas duas vezes, né, nos dois jogos o Denver esteve em total desconforto, num deles voltou no segundo quarto, no outro ele parcelou, né, o comeback entre o terceiro e o último quarto, é, o Denver é muito confortável nas cordas, né, Gibbons, e aí me parece até de repente um tipo de arte, né, uma rede formada em cordas ou então um malabarismo, né, que você passa por grandes alturas, slacklinezinho também, né, ou um bang jump, né, o que importa é que o Denver tá suave nas cordas, viu, Gibbons, o Lakers tem botado constantemente o Denver nas cordas e eles, sei lá, não sei, uma alegoria de corda que seja equivalente a matar no peito e partir pra cima. Ah, você pode dizer que ele parece, é um grande guitarrista, né, um grande violonista aí na sua boa, né, de repente aí o Yamandu Koski, pode ser? Gibbons, o instrumento de corda mais surpreendente de ser de corda é o piano? Porque é de tecla, né, só é de corda... Você aceita essa definição, instrumento de corda, piano? Ah, não me pega, é de tecla, pô. Ok, não me acho. Eu vejo a tecla, não vendo corda, você tá vendo corda? Ó, guitarra, violão, viola caipira, violino, viola, violoncelo, aí beleza, aí de repente mete um piano aqui. Ah, não, piano é pra quem quer mostrar que sabe de música mais que é a média, entendeu? Tipo, não, é porque na verdade... Pô, não, quando mete um na verdade, pô... Ó, sabia que a Yamaha tá querendo reescrever a história aqui e talvez a gente fique ainda mais chateado com a Yamaha? O que que a Yamaha tá querendo dizer? Embora o piano possa ser classificado como um instrumento de corda, pode também ser classificado como um instrumento de percussão, porque o martelo bate nas cordas. Aí... Aí só falta de sopro, porque o pianista respira. É a hora que o cara respira, e se ele não respirar, ele não vive, então é instrumento de sopro. Aí... É isso. Algum músico arruma uma definição melhor pra piano, né, porque... Ah, é de tecla. É de corda e percussão. Ele já tá definido, ele também é de tecla, pô. Eles não te respeitam mais como músico, Guilherme. Ninguém liga pra gente, Michael. É, o Michael não atendeu esse chamado, né. Até o Lucas tem falado aqui no podcast, né, que a gente sempre usa a alegoria do... Nas paredes como algo negativo, não como aquela coisa sensual, né, de estar na parede como... Como movimento aí da sensualidade da relação a dois, né. Ou a quantas pessoas estiverem interessadas em ficar na parede. Aqui no Café Belgrado você vai ouvir objeções sobre isso. Agora, cara, eu imagino que tem um prazer especial pra torcida do Denver ganhar esse tipo de jogo, sabe, Lucas? Acho que o... Cara, o último jogo já teve um draminha e foi até... Você me comentou durante o jogo, né, cara, não sei se a gente vai ter outra situação que o Lakers vai abrir 12 contra o Denver, né. Foda abrir 12 contra esse time. E assim, no jogo passado foi logo no segundo quarto, né. A run que resolveu, assim, que diminuiu. Até o Michael Maloney falou sobre isso na coletiva de ontem, né. Ele fala assim que o... Muita gente falou do terceiro quarto mágico do Denver, mas pra ele o momento mais importante do jogo foi a run no segundo quarto. Nesse jogo... Cara... Então, já teve essa emoção de ter sido um jogo que você ficou com medo de perder e venceu. Agora, uma virada de 20, cara, é... Em um jogo de... Em casa, no segundo jogo da série. Cara, você fica pensando que o time virou, é assim, que o time vai... Tem chance de virar... Tem chance de virar a série, tem chance de recuperar o mando em Los Angeles. Mas um a um... Cara, bota uma pulga, né. Primeiro, né, fere o... O super-herói, né. Não sei qual alegoria a gente pode usar de super-herói ferido, né. Mas sabe quando, pela primeira vez, você vê uma cicatriz... Não sei o que é cicatriz, né. Mas sangue saindo de um cara que parece... Assim, pô, você mete uma vitória no jogo dois, depois de ter feito um bom jogo um... Muda a dinâmica, né. Muda a dinâmica. Fica a cara da pó. O Denver já escapou no primeiro. A gente já ganhou o segundo. Agora vai pra... Ganhou bem o segundo. Ganhou bem o segundo, né. Porque, assim... Cara, 20 pontos é muito no basquete. Claro, a gente vive uma época que o 20 pontos no basquete não é aquela coisa toda. A KTO já paga a bet, Guilherme. Chegou em 20, a KTO fala... Pra vocês verem como é que é. Se você tivesse apostado ontem no Lake... Ontem todo mundo que apostou em resultado seco ganhou, né. Porque quem apostou no Lakers ganhou, quem apostou no Denver ganhou. Porque é isso. O 20 hoje, no volume que se joga, não é o 20 de 10 anos atrás. Mas é tipo 12 de 10 anos atrás, sabe. Que era bastante 12 de 10 anos atrás, sabe. Agora, o... Tanto que a KTO paga. Então, é uma vantagem significativa. Agora, o torcedor do Denver... Eu não conversei com nenhum desde então. Eu não li nada sobre nenhum. Mas é só uma impressão baseada no que eu imagino sobre o jogo. Cara, eu acho que em nenhum momento o torcedor do Denver achou que ia perder esse jogo, cara. Eu acho que em nenhum momento... Porque eu assisti no jogo como observador externo, né. Assim, observador não interessado no placar necessariamente. Mas só nas coisas que ia acontecer. Cara, em alguns momentos eu achei que o Lakers ia levar. Claro, principalmente quando abriu uma longa vantagem. E quando, de alguma maneira, freou a sangria ali na reta final com o Lebron assumindo o protagonismo. Fazendo algumas bolas bem importantes, assim, né. A gente não ficou sem o Anthony Davis em boa parte do... Ofensivamente ficou fora de quadra e depois em quadra ficou fora também. Mas em uma sequência ali me pareceu bem claro, assim, que o Lebron tava fazendo um takeover, assim. E, cara, de fato ficou bem perto disso acontecer. E aí, tem alguns momentos que eu achei cruciais que o Denver ia perder. Eu não acho que o torcedor do Denver ficou achando isso igual eu. Porque eu acho que eles assistiram esse time mais vezes do que eu já. Ah, cara, assim, no X, a sensação do torcedor do Denver era, tipo, hoje não vai dar não, viu. Sério? Não sei. O outro momento que eu achei que... Até postei no Instagram dizendo, cara, claro que o Game Winner é a jogada do dia. Claro que o Game Winner é o que vai ficar pra história. Mas essa bola aqui, talvez tenha sido a bola do jogo. E, é claro, tô falando da bola do Michael Porter. Até teve um inacreditável comentário que a gente recebeu. Acho que o cara não leu direito e falou assim, para de babar o cara. Poderia ter sido, mas não foi. Cara, eu não sou mal educado, mas eu respondi assim, leu direito, espertão. Esse cara nunca faz esse tipo de coisa com quem comenta nossas formas. Eu fiquei meio, pô, aí foi demais também. Tô dando, assim, esse maior reconhecimento de que talvez o Michael Porter tenha feito a bola foda, assim, que talvez fique pra história. Talvez as pessoas não vão lembrar dessa bola, sabe? Acho que não vão, cara. Essas bolas não ficam pra história. Que fica o Game Winner. Cara, mas aquela bola... Primeiro, né? O Lebron rouba uma jogada de pique. A gente cansa de falar aqui. É o argumento mais falado, não só pela gente, mas por todo mundo. De que o Denver fecha bem jogos. E que a chave de fechar bem jogos é a jogada de dupla do Jamal Murray com o Jokic. Ele chama o Jokic pro bloqueio. E o Lebron rouba a bola do Jamal Murray. E, cara, o Lebron mete uma enterrada ali. Quando ele tinha, 20 anos, velho. 24 anos, sei lá. Lebron quer essa primeira passagem. Aquela enterrada ali, que ele voa, passa por cima do Jamal Murray. E vira o jogo. E, assim, pega a moral, o momento todo pro Lakers. Cara, a Lissi é um time que não é o atual campeão. Que não tem a confiança na testa, né? Imediatamente o técnico perde um tempo naquela hora. É uma ótima. Claro. E aí o que acontece? Eles tentam meter já um contra-ataque de transição. Que é importante. Muitas vezes a gente leva muito a ideia de que transição é só a cesta feita a partir de defesa. É roubada. Mesmo um rebote rápido, né? Que você já liga, estica a bola e tal. Mas, cara, os times da NBA trabalham muito com transição de cesta tomada. Mesmo ali que era cesta de um contra um. Um contra dois, três, né? Mas só pra você conseguir atacar cinco contra quatro, já é o suficiente. Às vezes você pega um momento ali. O time tá preparado pra fazer isso. Chega no Yokite. O Yokite tenta cavar uma falta pra três arremessos, né? Acho que foi isso que aconteceu ali. Porque ele fez todo bizarro, todo sem sentido. A bola quase sai. O Aaron Gordon recupera de um jeito meio hustle play, né? Que é a coisa que ele faz mesmo, pra ser normal. Mas, assim, de uma jogada que tinha tudo pra não acontecer. E, cara, a confiança... Conseguindo se manter dentro da quadra, né? É, e joga pra trás a bola. É um passo. Eu digo os dois pezinhos dele, né? Sem pisar na linha, né? Porque a bola, assim, o Austin Rivers tava trepado nele, né? Era uma briga, disputa de bola, assim... 50-50 ali, velho. E aí o Hashimura perde um pouquinho de contato com o Michael Porta, né? Que é o assignment dele. E aí, plau. E, cara, o Michael Porta... É muito legal ver a postura dele nesse lance. Porque é muito... A gente tem visto muito jogador nesse playoff que dá uma refugadinha de meio segundo. É difícil saber, sabe? Mas depois que você vê muito o basquete, você se acostuma a meio que pegar no feeling, assim... Aquela refugadinha de meio milímetro, que não é o movimento natural do cara. Quando você conhece o cara, vê ele jogando temporada regular. Você vê o playoff, ele tem um segundinho a mais, assim... Cara, o Michael Porta, o jeito que chegou, ele já tava saltando a mecânica fluida como se fosse... Sabe aquela sequência de arremesso antes do jogo que o treinador fica jogando? Joga 50 bolas, o cara só quer repetir a mecânica? Cara, num momento gigantesco. Três atrás, depois de uma bola incrível do Lebron, depois do Jokic ter feito uma doideira. E aquela bola cai. Eu juro pra você, aquela bola... Foi uma sequência, né? Foi tudo de uma vez. Isso tudo que eu narrei aqui, que nós estamos debatendo, aconteceu em seis segundos. Sabe, foi... Tá, 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 enterrado. Que, cara, inacreditável o nível da NBA que essas duas jogadas tenham sido positivas, né? A sexta do Lebron incrível e, na sequência, uma jogada meio esquisita, mas que também caiu. E aí empatou. Aí eu fiquei assim, o que nós estamos vendo aqui? O que é que nós estamos vendo aqui? Mas, assim, nesse momento específico da enterrada do Lebron, eu achei que o Denver ia perder. E, cara, o outro momento que eu achei que o Denver ia perder... É, na bola que o Lebron tem no último lance, né? O Lebron tem o arremesso, a defesa do Denver falha. A defesa do Denver falha, né, velho? A defesa do Denver falha. É um erro defensivo ali. Tentou flopar, né? Tentou cavar a falta. É. E nenhum juiz do mundo vai dar numa hora daquela com o Lebron na bola e... Uma falta forçada, assim. Não foi um... Não foi falta. É, assim, um movimento forçado. Cara, o Lebron tem a bola absolutamente livre. Uma bola que ele tá metendo. Nessa temporada ele teve aproveitamento melhor que a do Curry. E não tinha nenhuma outra coisa que ele pudesse fazer do que arremessar aquela bola. Qualquer outra decisão ali seria uma decisão ruim. Eu vi bastante gente reclamando, né? Inclusive, Instagram, Twitter e tal. Cara, não tem o que fazer. Não existe. Se o que não cai ali, o que eu acho que ele vai fazer é levar até o último segundo da posse. Até o último segundo que ele podia, né? Não dava pra chegar no fim do jogo. Mas, tipo assim, deixar menos tempo pro Denver possível. Mas, pô, o KCP caiu não ia aparecer nenhum arremesso melhor do que aquele. Não tem arremesso melhor do que esse, cara. É. A mão dele, né? Muito livre. Não dava pra passar a bola pra alguém. O normal era o Denver dobrar no Lebron, né? Não deixaria ele arremessar. O Lebron que tava fazendo os pontos do time. Os chorados pontos do Lakers no segundo tempo inteiro, quase todos saíram do Lebron, né? Incrível, assim. Então, nessa hora, nesse segundo entre o KCP caindo e o Lebron parado, tomando essa decisão. Porque ele também não foi um arremesso de mecânica óbvia, né? Não era uma decisão. Ele não veio pra fazer isso. Não. Aconteceu aquilo. Ele teve um segundo ali pra tomar a decisão. O que eu faço? E, pô, eu tô livre. Eu vou arremessar essa bola. Não cai. É uma das histórias do jogo. Esse arremesso não cai. E, cara, o Jamal Murray, esse último quarto do Jamal Murray foi uma coisa de doido. Ele faz... Cara, tem uma bola que ele faz um pouquinho antes. Que ele sai costurando os caras. É brincadeira. O Lebron olha assim. Ô, ô, ô. Tipo, pô, foi essa que vocês não vão fazer nada? Ele vai, tipo, passando pelo meio, assim, sabe? Como se fosse um zigue-zague, assim. Um slalom. Lucas, esse jogo é... Cara, muita coisa aconteceu, né? Mas acho que esses... Essa reta final aí, esse arremesso histórico do Jamal Murray... Sei lá, é um... É um jogo pra sempre mesmo, né? Ontem a gente chamou o jogo do Knicks contra o Sixers, né? De um jogo pra sempre. Porra, esse... Esse... Cara, o Knicks gostou do Knicks sofre, né? Porque nem no dia da vitória dessa é a maior vitória do dia, né? É... Complicated. Gibbons, e o arremesso do Jamal Murray, né? Que é o lance que fica mesmo pra sempre, eternizado. Vai pro museu, vai pra... Se vier um... Se um dia forem fazer uma estátua do Jamal Murray e tem uma chance bem boa de que ele mereça uma estátua lá em frente, ao ginásio do Denver, provavelmente vão pegar esse arremesso dele, Gibbons, sabe? Posição dele nesse arremesso. É o equivalente, sei lá, a bola do Kawhi pelo... Isso tudo depende do sucesso contínuo do Denver na pós-temporada, né? Mas o impacto, né, de ser contra o LeBron e tal... Gibbons, vamos conversar um pouquinho com a população? Se já tiver aí a população conversando com a gente. E aí depois a gente volta pra falar um porquê mais desse jogo. Porque tenho um take aqui, hein? E espero que você não me deixe esquecer desse take, hein? Anota aí, pô. Anota pra não esquecer. Ó, fica o convite, quer participar? Participa pelo Pix. Qualquer valor ajuda, qualquer mensagem. Vira pauta aqui. É só você mandar pelo Pix. É a modalidade do Pix. Pix modalidade. Podcastpeogrado.gmail.com Faça como Gustavo, Lucas. Gustavo Santos. Ontem à noite... A gente terminou a live. Uns cinco minutos depois chegou... Ah... Bolô. Alguns minutos depois chegou a mensagem dele. Fiquei com dó por não ter lido. Porque, pô, tinha tudo a ver com o que nós comentamos na live de ontem. Mas, assim dito, esse é o Pix que abre aqui o de hoje. Live e podcast do Gustavo Santos. Estava me despedindo para ir pro banho no lance livre do Lowry. Porque, enfim, ia abrir ali... Seis pontos, né? Era isso, né? Ia abrir seis pontos. Faltava vinte segundos, vinte e oito segundos. Isso. Quarenta e sete segundos, eu acho. E tudo bem, sabe? Não ia ter muito o que fazer se o cara te queria tomar um banho... O Nixon tava metendo bola, mas o Nixon tinha estacionado. E se o cara quiser tomar um banho pra ver o Lakers, pra dar aquela acordada pra ver o Lakers e Nuggets, né? Pô, super contextualizado. Tem contexto esse banho aqui, sim. Tava me despedindo pra ir pro banho no lance livre do Lowry. Resultado, fiquei pulando nu em frente à TV por causa do Knicks. Doideira. É isso. É. É o tipo de coisa que um jogo como esse causa. Nudez. Tocida do... Tocida do Knicks, provavelmente, né, Guilherme? E assim, tem mais contexto ainda no banho, porque às vezes você não quer ver o time... Tipo, parecia que ia ganhar e vai e perde, né? Pô, dá raiva, já quer sair um pouquinho antes. Mas aí, cara, o Lowry errou, sabe? Pô, bolinha de transição. O Knicks ainda perde essa bola, né? Antes da primeira sexta do Dylan Brunson. O Knicks, tipo, perde a bola, o de Vitinhas o recupera. Ele que tinha perdido, né? Ele consegue recuperar, passa pro Dylan Brunson. E aí, o resto é história, né? O resto é história e muita reclamação. Vamos falar ainda também da reclamação do Nick Nurse. Lucas, o Dani, Dani Menezes, mandou um pix. Que Dani, velho? O Dani, pô. Você não conhece essa piadinha? Não. Vamos aqui. Ok. O Dani, Dani Menezes, o maior ucraniano aí de Natal. Pix modalidade. Mandou um pix extremamente astérico, dizendo o seguinte... Explica porque ele é ucraniano, velho. Porque, sei lá, pode alguém se chatear com ele. Ah, pô, na nossa cobertura aí da Eurocopa, ele foi aí o especialista em Ucrânia, pô. Sabia muito de Ucrânia. Dani Tchenko, né? Pô, e ele falava as palavras aí, né? É, pô. Ele mandou um pix que ele chamou aqui, de pix pornográfico, Lucas, pro Jamal, papai da Laker Nation. Bom demais ficar até tarde secando Lakers no Giannis. Só venham, disse ele aqui. Cara, quem tava no Giannis ontem teve uma noite diferente de todas as pessoas do Brasil. Teve. Isso, a não ser as outras pessoas que estavam no Giannis, né? Tinha bastante gente no Giannis. Foi lindo, Guibas. Como diria o Belgraga, né? Foi lindo acompanhar ali no Giannis. Ó, fica o convite aí, porque você gosta do Café Belgrado e tá assistindo jogos, às vezes não tem com quem comentar. Pô, é foda ficar acordado, hein? Ontem mesmo, velho. Ontem foi a luta, hein? O inimigo só tava vagando. Muita gente acusou de cochilar, viu, Guibas? Pô, não posso negar, também não posso desnegar, né? Vou deixar aí no suspense aí, tal qual Dom Casmur. Mas, ó, vou falar pra você, velho. Privacidade é sua, Guibas. Você merece a privacidade. Foi incrível, velho. A experiência de acompanhar o jogo no Giannis foi incrível. Você pode também, cara. Não é um grupo que é fechado, não. Ele é fechado pra quem fecha com o Belgradão. Simples assim. Entra no cafébelgrado.com.br, assina o Plano Insider, que você vem pro nosso grupo imediatamente. Chegou, a gente já manda. Queremos você na rodada de hoje, hein? Porque hoje tem mais coisas. Hoje tem Sanz, velho. Hoje é um dia muito bom pra rir de mim, cara. Hoje tem Luca, hoje tem Sanz. Porra, hoje dá pra xingar os companheiros do Luca se ele perder juntos. E falar bem do Luca se ele ganhar juntos, né? Então, pô, esse é o lugar pra você estar. Ô, Dani, muito obrigado pelo seu Pix. Muito obrigado pela parceria de sempre, viu, Dani? Lucas, Fábio Figueiredo, hein? Fábio Figueiredo mandou o seguinte. Uma questão. Pix modalidade. O Lakers morreu de morte matada ou de morte morraida? De Murray, né? Morraida. Morraida. Boa. Cara, eu queria dizer que foi, assim, um jogo, um segundo tempo perfeito do Denver e aí não deu pro Lakers, sabe? Mas é inegável que o Denver deixou bastante a janela aberta ontem, né? O Denver fez o possível pra janela ficar aberta e, assim, não culpa do Denver especificamente, muita bola entrava e saía, velho. Se teve um momento que o Lakers parecia assim, pô, vai sobreviver, é porque as bolas do Denver, livrinhas da Silva, choravam, rebolavam e não caíam, né? Em muitos momentos ali, a defesa do Lakers teve mais sorte do que juízo, né? Em outros momentos, não. A defesa foi muito bem, né? O Anthony Davis, no primeiro tempo, foi excelente. Acho que no jogo inteiro, assim, o LeBron defensivamente fez muito mais do que o que se espera dele, né? Algumas jogadas muito chave na defesa. Essa jogada de Jamal Murray com Yokichi não teve o aproveitamento que costuma ter, né? E olha que o Jamal Murray meteu todas as bolas que ele meteu nessa fase do jogo, né? Mas mesmo assim, ficou aquém do que a gente tá acostumado em nível de eficiência, né? Então, assim, a janelinha tava aberta muitas vezes e não foi porque o Denver foi avassalador como eu acho que foi no jogo 1. O Lakers tirou muito a velocidade do jogo, né? No segundo tempo, tentando se preservar, seus atletas, né? LeBron e Anthony Davis precisam estar em quadros 2. Então, o pace do jogo foi muito diferente, né? Do que o Lakers tá acostumado e que o Lakers propõe, mas é como eu tava dizendo, acho que no último episódio, né? Não é uma cara de jogo 2 aqui. Agora é uma cara de jogo 6 já, né? Só que todos os jogos o Denver ganha. Então, é ajuste em cima de ajuste. O Lakers já tentou de tudo pra vencer esse Denver e ontem a tentativa, a ordem do dia, né? Foi muito Anthony Davis no primeiro tempo. E no segundo tempo, tentar controlar o pace, tentar devagar, pô, tamo 20 na frente. Vamos tirar o volume desse jogo, né? Pra não tomar contra-ataque bola de 3. Cara, o Lakers deixou na mesa essa equipa. Eu acho que o Lakers, sabe? Às vezes você esquece. Não sei se acontece isso com vocês, mas, tipo, você tá segurando a carteira, aí vai embora. Pode ser a casa da sua mãe, pode ser de um shopping, em qualquer lugar, e deixar a carteira em cima da mesa, sabe? E aí... Aconteceu logo, viu? Sábado, eu deixei na carteira na casa da minha mãe, né? Tive que voltar. Pelo menos era na mãe, né? Se fosse no shopping era mais difícil. Ah, no shopping é difícil, eu esqueci. Mas na casa da minha sogra, da minha mãe, velho, é muito fácil eu esquecer as coisas. Vou deixando tudo pelo caminho, velho. E é outra cidade, né? Você tem que... Não, não. É estresse, não é? Não é aquele estresse que deixa a gente meio revoltadinho, tá? Ó, vai participando, hein? Podcast Belgrado, arroba gmail.com. Mande um pix de qualquer valor e pauta o debate. Qualquer valor ajuda mesmo. O YouTube não monetiza canais com audiência honesta, digna, batalhadora como a nossa. Só querem audiências aí do Casimiro pra pagar, né? Então, pra ter aqui... Pra ter alguma vantagem de fazer live, é você que tem que nos dar essa vantagem. Ó, o Caio Romão. Caio Romão. Chegando aqui, tocando assuntos que são complexos, né? Só existe... Só existe reserva de interclasses quando a principal regra não escrita da modalidade é quebrada. Não é bom não se inscreve. Cara, mas aí o Caio tá dizendo que só pode ter, por exemplo, no futsal, só pode ter cinco pessoas boas na cidade. Não, assim, acho que eu entendi o ponto dele. Caio, eu entendi. Mas, de fato, você abriu essa prerrogativa. Vamos dizer assim, com exceção do futsal... Cara, mas eu vou dizer uma coisa, velho. Os bons, às vezes, pedem pros pebas se inscreverem pra poder formar elenco. E, às vezes, os caras precisam faltar no jogo e aí precisam, sabe, um jogo que parece fácil. Ah, no interclasses, Lucas? Tem, pô. Quem que falta no interclasses? Ô, Lucas, pelo amor de Deus, quem que falta... Tem compromisso? Tem que levar a filha no médico? Não, pô. Às vezes o cara tem uma aula de Olimpíada. Pô, aqui no Ceará puxada, velho, na... Desculpa, Lucas, mas geralmente quem é muito bom no esporte é meio burrão, velho. Não, pô, que isso? É de boa. Você não vai na Olimpíada de Matemática no dia do interclasses, velho. Ô, Lucas, desculpa, velho. Ah, não, Guilherme, o que é isso, velho? Agora eu entendo por que que o IDEB coloca as escolas do Ceará no topo, na elite mesmo. Os atletas vão no dia do interclasses fazer Olimpíada de Matemática. Aí dá pra entender porque, pô, não dá... Desculpa, velho. Cara, às vezes o cara tem natação, às vezes o cara tem várias ações. Às vezes a mãe tem um compromisso, não pode levar o filho na escola. Cara, tem muito motivo pra uma pessoa faltar no dia de interclasses. E aí, muitas vezes num jogo... Por que você jogava que não era no dia da aula? Você jogava na hora da aula? Óbvio, velho. Interclasses é sempre no dia da aula. Tem uma semana de interclasses, velho. Mas é sempre à tarde, não é não? É que ninguém para a aula pra jogar bola. Tô falando, velho. Velho, você não tá entendendo, velho. Vocês param a aula pra jogar bola? Que classe é esse que você joga, velho? Eu não jogo mais, né? Eu já tenho 40 anos. Mas nunca é na hora da aula. É de tarde. Entra na noite, né? Estudo de manhã, interclasses é à tarde. Ou à noite, estudo de tarde, interclasses é de manhã, velho. Assim que funciona. Que isso, velho. O professor não vai... O professor não tá acreditando em educação, velho, em vez de interclasses. Cara, assim, adoraria que meu filho estudasse numa escola como a sua, não como a minha. Quero deixar bem claro. Quero deixar bem claro. Tô chocado que para a aula pra jogar bola. Tá todo mundo concordando comigo aí. Ó, seguinte. Seguinte. Ó, Marco. Também existe essa prerrogativa, mas é um pouco polêmico isso, né? O pessoal, Marco, interclasses na hora da aula. E aí, Gui? Mas às vezes, sei lá, joga oitavo ano contra sétimo ano. O cara não pode ir no jogo. O oitavo ano é favoritaço. Mas pode perder pro W.O., velho. E aí, precisa de ter gente. Cara, obrigado por esse fixe, que ele abriu toda uma nova e acho agora que tá muito estabelecido, né? Cara, eu ainda não acredito que vocês param a aula pra jogar. E os outros que não jogam, velho? Faz o quê? Fica de folga em casa? É, pô, por isso que não tem reserva, velho. Bizarro, bizarro. Ó, 90M aí, ó. Você não lê as mensagens que as pessoas não concordam com você? E aí fala, ah, todo mundo concorda comigo. Eu não entendi qual que é a mensagem. É que, ó, pô. Aqui marcaram o jogo interclasses basquete às sete da manhã. Lógico que metade do time faltou. Pô, galera, falta no interclasses, velho. É tradição isso. Desculpa, velho. Quem falta no interclasses merece reserva mesmo. Ó, foi impressionante, velho. O Marco, o cara, o Marco tem... O Marco, você estudou no Paraná, cara? Aqui no Paraná é assim que funciona mesmo. Ele não tem reserva. O cara que vai sem reserva, ele vira torcida organizada. De repente arruma até uma confusão. Não é pra isso. Ai, caraca. Aí depois, esses caras são os fodões. Mas aí chega no jogo do Lakers e Devin. O banco contribui com seis pontos do Thoreau Prince. Mas ninguém faz ponto, né? Ah, mas eu fui titular numa interclasses. Agora você tem um ponto. Agora você tem um ponto. O Murray me inspira demais. Disse o Targinão aqui, ó. Vinte pontos no jogo. Quatorze no quarto quarto. Só vou cumprir a demanda no serviço a partir das dezesseis. Cara, eu gosto muito de como o Targinão leva... Toda a sua reflexão que ele participa aqui é pra, de alguma maneira, fazer que a sua mais-valia seja combatida. Pra que ele tenha o menor nível possível de mais-valia extraída aí no seu dia a dia de trabalho. Valeu, Meeple Space. Tamo juntasso, meu amigo. Tamo juntasso. André Casado, hein? Guibas. Não, não vou. Isso aqui é sacanagem, Casado. Vou ler só, mas não vou responder, tá ok? Guibas. O Nepopop é o Tanassis do Interclasses de vôlei? Cara, a galera gostou muito dessa porra, velho. A galera gostou muito dessa porra. Cara, eu não era o Tanassis porque o Tanassis se empolga com tudo, né? Assim, tudo ele transforma num grande acontecimento, né? Eu talvez fosse um daqueles... É, cara, de banco que faz uma coisa ousada, às vezes, sabe? Um por jogo, o cara faz uma comemoração especial, né? Acho que mais nesse sentido aí, viu? O Tanassis, ele é muito ativo, né? Bem que você defendeu a sua participação com um AE, né? Sim, pois é. Um AE é o banco tradicional, né? Aquele que bate palma, levanta. E é boy, né? Esse meio Jeff Green, né? Mas você não era vetera, né? Ali a galera da mesma idade. Não, eu era vetera. É isso. Mas eu sempre fui maduro pra minha idade, né, Guilherme? Então talvez pudesse ser o veterano do time. Pô, e hoje você tem uma mentalidade de 60, né? Sim, tem isso. Ó, o Felipe... Embora o comportamento aí de jovem, né? Jovem. Não, mas é por causa da sua postura, né? É. Sempre pra cima, sempre pensando no futuro. É, cara, a galera gostou muito desse assunto. O react do Felipe Belinasso já tá anotado, hein, Belinasso? Muito obrigado. E, cara, vai dar bom. Vai ser legal. Tô empolgado, dá um L aí. Elite demais. Targino voltou com Pix Trivia, hein? Pix Trivia. Opa! Qual jogador é um ótimo churrasqueiro? Isso é impossível, tá? Qual jogador é um ótimo churrasqueiro? Isso é impossível. Isso não tem como. Eu já vou falar. Ninguém vai ser... Vou dar aí 10 segundos pra alguém do chat acertar, mas ninguém vai acertar. Fala o time, fala o time dele. É, Bucks. Qual jogador é um ótimo churrasqueiro? Do Bucks? É. Não faço ideia, velho. Giannis, atento ao ponto. Ah, não. Podia ser o Thanasis, pelo menos. Porque é banco, né? Lucas Dias, hein? Lucas Dias tá no chat e destruiu. Lembrando, hein? Lembrando, se você tem um ponto diferente de churrasco, não deixe a sua existência ser negada. Muitas pessoas querem... Os nazistas fazem. Não aceite mais. Levante sua voz. Lucas Dias diz o seguinte. Isaiah Hartenstein já é pivô titular do Grizzlies em 2025 na Austrália? Pô, por que você quer tirar ele do Mix, velho? Ai, cara, o Grizzlies acho que ele não quer outro pivô, né? Acho que o Grizzlies tá de boa com o JJJ. Acho que a ideia tem sido essa ao longo do tempo, né? Ver se o JJJ consegue ficar em quadra o tempo todo, com minutos de titular sem se carregar de falta. E aí eles têm vários atletas mais móveis, assim, pra formar o lado dele, né? Hartenstein acho que vai ficar muito valorizado enquanto o Tibbs estiver lá. Não vejo o Tibbs deixando sair. Tem tudo pra ser o novo Taj Gibson do Tibbs, viu, Gibbers? Cara, o Jorginho tá aí no chat aí, ó, lá de Maringá, Jorginho. E, cara, o Regina é o time que tava à base do time que jogava Superliga. Todo mundo jogava no Regina. Até a Mari, lembra? Foi pra Olimpíada, Mari? Sim. Ela era desse time e tal. Então era onde tinha que estar se você fosse muito bom, né? Cara, nunca cheguei perto desse nível aí. Então ele me tirou feridas agora ao lembrar do Regina, né? Perdi sempre pro Regina, né? Tô 0,35 contra o Regina. Grande time de vôlei. E você viu a história que ele conta aí? A irmã levava a gente em horário de aula pra torcer pro time durante o campeonato, né? Tipo, tá rolando aula, mas a gente vai levar a nossa... Cara, é muito fácil ganhar a Olimpíada de Matemática de vocês, né? Por que que é educação brasileira? Por que que não temos... É foda, foda. Pelo menos o Jorge ficava puto, né? E, porra, se eu for... Quem gostava de vôlei, porra, ficava empolgadaço, né? Valeu, Lucas Dias. Ó, o Tiago... Pô, o Tiago chegou aqui, chegou legal. Tiago com o outro perguntando duas coisas, Lucas. Uma pergunta é aleatória, mas outra é sobre basquete, tá? Que pena, que reduz aleatória, Tiago. Não passou da hora do Lebron ir pra um time mais competitivo, cara? A torcida do Lakers, eu ouvi isso aqui. Cara, mas é... Assim, o Lebron vai ter uma decisão muito séria pra tomar agora, né? Qual vai ser a prioridade dele, né? Se ele quiser ganhar mais um título... Acho que o Lakers já mostrou que não é o lugar adequado, né? Assim, não é o lugar óbvio. Adequado acho que é errado, né? Não é porque o Lakers é o maior campeão da NBA e o cara é o time que mais chega em final. Mas não é o time do momento, né? O Lebron tem chegado aos playoffs via play-in, né? Desde o título de 2020. Teve um ano que foi sétimo e foi direto porque não tinha play-in. Aí outro ano que não foi pra play-off. E depois dois via play-in, né? Então, não tem sido simples, né? Pro Lakers chegar competindo em alto nível durante a temporada. Então, assim, não é o lugar óbvio. Mas, pô, acho que ele tá... Eu acho que ele tá de pouco em que ele já conquistou até hoje, né? E você tá jogando no Lakers, né? Por que você vai sair dali, velho? Você tá jogando no Lakers, velho. Sabe? Acho que ele fica por lá. Não sei se ele vai ter essa sede do ganhar o título sendo... Talvez um jogador complementar em outro lugar. Ao invés de ser o cara que fundou aquilo ali, sabe? Porque esse Lakers tem as ideias do Lebron, né? Pô, o Anthony Davis veio depois... Todo mundo que chegou ali nesse Lakers atual tá depois do Lebron. O Lebron é o cara que tá mais tempo nesse Lakers. Então, acho que ele fica por lá, viu? Eu queria muito que ele fosse pro Suns, velho. Acho que formava bem ali com o Duran, Bradley Bill e Devin Booker. Mas acho difícil. É. E, assim, quando o Lebron foi pro Lakers, existia até o debate. Ah, agora o Lebron meio que desistiu de competir, né? Ele sabe que o Lakers vai demorar um pouco. O Lakers vai conseguir outro jogo. Mas, assim, a ideia dele agora é fazer a produtora dele. É produzir séries. Ele já tem não sei quantas séries... Uma que é HBO, um pouco de não sei quem, outra que não sei quem. E, cara, ele fez mesmo esse... Ele fez Space Jam 2. Ele fez aquela série da HBO. Agora ele tá com um podcast. E, cara, deve ter mais umas oito que a gente não sabe que ele tá só de produtor e tal. Filme da Dan Sand, né? O filme dele mesmo, né? Que ele... Da infância dele lá e tal. Que é um baita filme. Viu bem underrated esse filme. Também difícil de achar. Não rolou. E, cara, na verdade, ele conciliou esse passo pra um lugar onde tava o cinema, né? Onde estão as produtoras e tal. Com dois títulos já. Um de Copa e um de título. Título mesmo, de NBA. Um de anel de campeão no final da temporada, né? O maior título. Então, assim, não é como se ele não tivesse ainda competindo às 40. Tem jogador que passa a carreira inteira não competindo. Competindo, mas sem conseguir conquistar. Ele acaba de ser vice-campeão de conferência. E esbarrou no time que foi campeão. E tá fazendo uma boa série de play-offs. Uma baita série de play-offs que o Lakers tá fazendo. E, assim, Guilherme, é bizarro que... Isso é bizarro, né? É impressionante, né? Ele faz tudo isso. Tem esses... Esses corretudinhos, né? Do lado, né? Corre paralelo do lado. E o foco não sai do basquete, né? Ele pode até focar em outras coisas também. Mas a gente vê o tanto que ele se aplica no jogo. O tanto que ele se mantém inteiro, né? Pra jogar uma temporada. Foi um dos melhores da temporada inteira. Teve career highs nessa temporada. A essa altura é bizarro que ele tenha career highs. E tá parado de usar bizarro, né? É impressionante que ele tenha career highs. Career highs pontuais também. O jogo que ele fez mais coisas, sabe? Um jogo... Pô, ele tem milhares de jogos na carreira. Ele vai ter o jogo que ele deu mais assistência no tempo. Foi agora, sabe? Então... Faz um montão de coisa e ainda consegue se manter focado no basquete, na temporada da NBA. E consegue levar o Denver aos seus extremos, né? O Denver ganhou ontem no extremo, velho. Foi assim. O Denver escapou com vida desse jogo. E ele ainda pergunta... Ele falou que é fora do tema, né? Fuga do tema. Ele quer saber quais são os nossos livros preferidos. Lucas, qual que é o seu livro preferido? Meu livro preferido? Difícil, né? Meu livro preferido. Vou suave aqui, Guilherme. Vou com a saga do Harry Potter. Tranquilo. O meu muda muito, sabe? Até teve uma fase que eu fui muito leitor, assim, né? Ali da juventude. Antes de entrar na faculdade. Depois que entra na faculdade, você só lê coisa de faculdade. Eu não consegui continuar lendo literatura muito. Mas até ali era muito Sem Ano de Solidão. Então, por boa parte da minha vida, eu falei esse livro. Mas agora, depois que eu terminei o doutorado, comecei a ler de novo. Bizarro isso. Tem herói? Sem Ano de Solidão tem herói? Tem muitos. Tem muitos heróis. E, assim, desses últimos tempos, que eu tenho lido bastante mesmo, assim, cara. Eu sei. Eu vario muito, assim. É pipocar? Eu não tenho preferido, assim, não. Da vida, assim, ao longo da vida, que eu lembrei, que eu voltava pra ver coisas e tal. Era Sem Ano de Solidão. Mas tinha a ver mais com aquele momento. Acho que hoje, assim, pô, eu... Cara... Uma autoajuda? Não, não gosto muito de autoajuda, não. Cara, eu vou responder aqui um livro do... Do Ben Lerner, que chama Dez Zero Quatro. Esse é o livro dos últimos anos que eu mais, assim, me intrigou mais, assim. Eu indicaria esse. Ben Lerner, Dez Zero Quatro. É um livro bem interessante de ler. Serotonina do... Bem polêmico, né? Bem pesado também. Não tiveram muito bem na cabeça. Do Rollerback, um livro pesado. Porque, realmente, você bota nos lugares meio incômodos, para você pensar sobre a resistência e tal. Seria meio assim a saga do que houve, né? Então, a saga do que aconteceu, terminou o terceiro agora. Porra, aquilo lá é elite da elite da elite. E nessa linha... Pô, seu microfone tá do Nostra Vadim, que precisa da saga do Vaqueiro, que você disse? Saga do Cal Ove, Cal Ove Conagor. Ok. É, mas eu tô tomando a metade ainda. Não sei se a saga toda... Os três primeiros que eu li, tá porra, é bom pra caralho. Falei, tem a indicação do nosso amigo, o Ricardo Camelo. Grande escritor aí, grande fã do Cal Ove. Lucas, tem mais, hein? Tem mais. Se eu quiser as referências, manda aí na DM. Pics Modalidade. Eu tô inventando o livro, Lucas. O Rodrigo tá falando que eu tô inventando o livro. É, eu tava esperando você meter um Agosto, velho. Agosto é uma massa e você ficou falando de Cal Ovo? Não entendi direito. Esse foi o Thiago. Agora o Dani, hein? Dani Foscarini. Maxi e Embiid é o mais parecido na NBA com Murray e Jokic? O problema dos Sixers é não ter Gordon, KCP, Michael Porter e Companhia Limitada. Forte abraço. Concordo com a segunda parte. Acho que a parte de ajuda ali do... Ontem foi um desses dias que deixou bem claro, né, Givas? Ontem foi. Harry Potter eu não li não, Rodrigo. Ontem foi. Foi um dia que deixou bem, bem, bem... Assim, no papel, os nomes não são ruins porque a gente tem memórias boas, né, do Kyle Lowry. O próprio Batum fez uma baita partida, é um jogador histórico e tal. Mas na prática, né, se você pega a timeline desses caras citados aqui do Denver e os caras do Philadelphia, e alguns assim, o Kelly Aubrey raramente... Em poucos momentos da carreira dele, você olhou pra ele e falou assim, pô, esse é um cara bom, hein, esse cara é um baita jogador. Esse é um cara pra um time que vai ser campeão. Pô, isso nunca pensaram, né? Meu microfone melhorou agora? Tá mais certo? Tá. O que será que aconteceu? Vou fechar umas coisas aqui. Muita coisa aberta. Acho que é literatura mesmo, Givas. Literatura? Será? Ó, fechei, fechei tudo que dá pra fechar, gente. Então, acho que essa parte sim, acho que o elenco de apoio sim. Agora, Embiid, Yokit, comparados com Maxi e Murray, não sei se é o mais esperto. Cara, mas aqui o Embiid é o único que dá pra botar na mesma frase, né, do Yokit, é o Embiid. Talvez Fox e Sabones? Não, não dá. Não é. Não dá, é. Mas assim, se você pensar dupla de amador e pivô, né, amador e pivô, acho que sim. Se pensar assim, sim. Agora, pô, é uma dinâmica diferente do jeito que joga, sabe? O Yokit e o Jamal Murray, eles têm uma dinâmica meio complementar que é bem sofisticada e é trabalhada há muito tempo e vai evoluindo. Pô, tem hora que é o Murray que faz bloqueio pro Yokit vidriblando. E, cara, é um nível de sintonia que eu acho que, pô, você pode encontrar talvez em outros jogadores, outras duplas da NBA. Não sei se tem, a gente tem que fuçar. Mas, pô, o Maxi e o Embiid, um potencializa o outro, mas, de certa maneira, é um jogo mais... Um cada um faz o seu, né? É, e eles se ajudam, né? Eles se ajudam fazendo um jogo. Cara, o Yokit e o Murray, é como se, além deles serem elite no basquete, eles fossem o melhor dupla de... Numa dança do Faustão, assim, sabe? Vai ter o... Como é o nome? Dançarino do Faustão? Não lembro como é o nome. Mas... Dança dos Famosos. Dança dos Famosos. Os caras sabem já, sabe, como se eles treinassem aqueles passos ali a... Um mês inteiro, né? Antes de fazer. Então, assim, tem duplas de muito talento, né? Tem, por exemplo, o Lillard e o Yannis, né? A ideia do Bucks, quando juntou esses caras, é... Pô, olha como é que os caras fecham jogos ali no Denver, né? Se a gente tiver uma dupla dessa pra fechar jogo... E aí, eles bancaram uma dupla gigantesca, né? Dois dos maiores da história, de cada posição. Mas não tem essa sinergia, né? Tem mais, hein? Tem mais. Tem mais Pix Modalidade. Valeu, Dani. Muito obrigado. Eduardo Rocha, hein? Pix Modalidade. Eu precisava acordar às 5h40 hoje. Não consegui dormir até às 3h da manhã de tanto êxtase por conta desse jogo. Um dos melhores que eu já vi, disse o Eduardo. Pô, foi bom. Pelo menos foi êxtase, né, Eduardo? Imagina se você trouxe os Lakers, velho. Ele acrescenta. Eu sou torcedor do Toronto. E amo o LeBron. O que esse Nuggets faz com o King, parece que ele mesmo fazia com o Toronto. Era o meu take, Guibas. Era o meu take. Será que o Lakers é o Toronto do Denver, né? E se... Eu tava pensando. Será que o torcedor do Toronto, fora do Denver... É o que mais tá torcendo pro Denver fazer isso que tá fazendo com o Lakers? Porque, cara, lembra muito essa paternidade. Lembra bastante. Agora o Toronto ganhava uns joguinhos. Mas é porque também o Cavs era bem mais zoado, né? Do que o Denver. Voltando pra questão anterior. Velho, ontem foi um jogo que o Jokic e o Murray foram fundamentais, venceram. Mas as jogadas que a pessoa vai lembrar da vitória não são, fora o game win do Murray, não foram necessariamente deles, né? Pô, a defesa do Casey Peay, o Aaron Gordon parando o A.D. no segundo tempo, o Michael Porter Jr. metendo as bolas mais embaçadas do jogo, né? O que esses três caras fizeram ontem. E assim, quando o Denver não conseguia nada, nada tava se criando, o Aaron Gordon fazia um cestinho assim, no meio dos tempos dele de Magic, né? Um trombadinho aqui, um achadinho de espaço ali, aproveita o espaço vazio acolá e pô, o cestinho vai mantendo o time pontuando. O que esses três caras fizeram ontem mostra o tamanho desse Denver Nuggets, né? Não é porque o Jokic não tem outro All-Star no elenco, que esse time não é dos candidatos a um dos grandes mesmo, assim. O Denver tem um título muito dominante, vai fazendo um ano bem dominante também, vai se candidatando aí, né? O Denver falou que queria ser o novo Golden State. Tá no caminho, né? Pra ser o novo Golden State tem que ganhar vários, o meu primeiro tá 2x0. O primeiro round. O ponto positivo aí, pra te lembrar dessa referência, desse domínio do LeBron contra o Toronto, é que assim que o LeBron foi pro oeste, o Toronto foi campeão. Ou seja, assim que o Denver foi remanejado pro leste, vai ficar livre aí. É, verdade. Vem remanejamento. O pior é que tem que entrar muito time. Tem que entrar uns 28 times da Califórnia, pro Denver ficar no leste, né? É difícil pegar um lestezinho ainda. Laércio, hein? Laércio Feitosa. Quem acordou com a cabeça mais inchada hoje? Torcedores do Fila ou do Lakers? Sou fã de vocês, abraços. Valeu, Laércio. Muito obrigado pela pergunta. Ó, quer pautar o debate? Qualquer questão, qualquer valor ajuda. Pode falar, Lucas, quem tá com a cabeça mais inchada aqui? Do Lakers, né, velho? É a décima partida, né? Do Fila foi horrível. Lá décima, né? Do Fila foi horrível, foi triste mesmo, assim. Foi inconcebível. Foi mais raro do que o que aconteceu em Denver. Mas, pô, aí não é como se desse esse sentimento de que não tem como vencer o Knicks. Não tem como o Philadelphia vencer o Knicks, né? Já tentamos de tudo pra vencer o Knicks e não acontece. Cara, o Philadelphia saiu desses dois jogos no Brasil com cara de chances perdidas, né? Desperdiçadas. Mas com a ideia de que dá, né? Dá. O torcedor do Lakers já, assim, vai ter um ou outro que acredita. Já tem alguns resignados, né? Tem uns que falam no Giannis, pô, já tô só torcendo pra ser digna, sério e tal. Não quero que seja varrida, mas não dá, né? Então, assim, dá uma desesperança, né? Que são muitas derrotas seguidas, derrotas em playoff. E, pô, acredito. E o jogo foi mais tarde, né? Também, então, o cara teve pouquíssimo tempo pra dormir, né? Então, todos os requisitos aí pra um inchaço, né? Um inchaço facial estão presentes. É, eu tô contigo nessa. E, Lucas, o Roberto mandou aqui, ó. É o último da rodada, hein? É o último da rodada e o último que tem aqui. Ouvindo vocês diretamente de Boston, enquanto trabalho de jardinagem aqui. Roberto Júnior, ligando pra gente. E aí, rapaz. Jardineiro fiel, hein? Tamo sempre junto. Ô, Roberto. É Roberto, Guilherme? Roberto. Conta pra gente quem sujou o Banco de Boston. Você tem essa informação aí? Se tiver, manda pra gente. Ó, conseguiu mandar Pix Internacional, né? Se você não consegue mandar um Pix Internacional... Não, tem tap-tap, hein? Mandaram aqui falando que tem tap-tap, falando nisso. É? Porra, se tem tap... Mandaram por onde a mensagem, né? Essa é a questão. Mandaram tap-tap no... E acho que é pra você mesmo, Lucas. Eu deixo com você. Boa, mas mandaram no... Léo Lima, Léo Lima. Léo Lima? Já mandou outro? Já mandou outro. Viciado em tap-tap, em modalidade. É isso. Desculpa, você ia dizer, né? Quem tá no exterior, tá fugindo do Belgradão aí pra não mandar Pix porque não tem mais Banco, coisa assim? Ah, que pena, não consigo mandar Pix porque não tenho conta porque manda Pix. Pô, inventaram o tap-tap pra te... Especificamente pra foder você, né? Pra foder a sua vida. Pra te foder. E o tap-tap, né? Se você quer saber como funciona o tap-tap, manda uma DM pra gente ou no Insta ou no Twitter. É bem fácil, hein? Inclusive, tem gente que já tá bem ativa. Gibas, ó, seguinte. Tap-tap, modalidade. Top 3 comentários no Insta que deixam o Gibas chateado. O Lucas sabe todos, velho. Mas é pra você responder, Gibas. É pra eu? Pra eu responder? Achei que você queria responder. Pô, o que mais me deixa chateado é assim... É, vocês não querem fazer que eu faça arte pra você? Não é raiva, velho. É porque, tipo... É chateado, né? É raiva, chateado. É raiva, ele perguntou raiva? Não, chateado. Não é que você se ofende com a pergunta. Não, pelo menos... Porque, assim, a gente já investe normalmente um tempo pra fazer nossas artes feias. Eu fico meia hora pra fazer arte horrível. Alguém fala assim... Aí, vocês estão precisando de uma arte aí? Eu posso... Cara, eu quero me esconder, assim. Esses dias eu sou a minha esposa, velho. Esses dias eu sou a minha esposa. Fale assim... Não, mas ficou ruim hoje. O Gibas uma vez apagou, que foi quando a Vanessa falou. Que, pô... Essa aí não dá. Essa não dá, Guilherme. Pô, aí é fogo amigo, né? Aí é foda, velho. Aí é foda. Essa de hoje, né? Essa de hoje também te deixou bem... Pô, eu ia dar uma trampo. Porque, pô... Parece que eu tô fazendo um negócio que, tipo... Que seria nada demais falar da jogada incrível do Lebron naquele lance. Mas não era, tá ligado? Aí você me deixou... Mas é mais puto do que chateado. É sono também, né, cara? Quando você dorme pouco, você fica revoltado com qualquer coisa também. Geralmente eu daria risada disso aí. Inclusive, teve um comentário maravilhoso desse mesmo tipo que fez o Café Belgrado atingir mais de um milhão de visualizações num vídeo lá no YouTube. Desculpa, no Instagram? Um milhão no YouTube. Nunca vai acontecer. Um milhão no Instagram que foi o seguinte. Teve uma enterrada do Lebron e veio alguém e falou assim Ah, isso é muito fácil. Ele só pulou e enterrou. E, cara... O hospital do basquete é muito bobo, né? Uma jogada dessa aí o cara só fez pular, né? É isso. A partir desse comentário veio tanta gente responder esse cara que o vídeo começou a ficar viral. Não viral, né? Mas começou a engajar e entregar pra mais gente. E muita gente foi revoltada com esse comentário, né? E aí, cara, virou um grande debate de futebol, e os nossos números subindo. De vez em quando esse vídeo de novo pega um tranco, sabe? De vez em quando. E, tipo, não é nada demais. É o Lebron atravessando a quadra e enterrando. Não é um vídeo que é normal ter um milhão. Mas por conta desses comentários que deixam a gente meio chateado na hora, às vezes a coisa até viraliza. Ó, valeu. Muito obrigado a todo mundo que chegou aí. Seja de tap-tap como o Léo Lima. Um abraço, Léo Lima. Seja aqui no Pix Modalidade. Muito obrigado, hein? Participação bem legal na live matinal. Guibas, vamos falar um pouquinho aqui de Magic contra Cavs. Depois a gente volta mais pra Lakers e... Pra Lakers e Denver. O Cavs venceu o Orlando Magic. Abriu 20 durante o jogo. E, assim, diferente do Denver, o Orlando não deu sinais e nem motivos pra gente acreditar que, pô, vai chegar, né? O Orlando tranquilamente deu motivos pra gente ir assistir o jogo do Knicks contra o Philadelphia. Pra onde vai essa série, Guibas? 2x0 até agora, sim. Não tem nada que seja impossível do Magic remontar, né? Um 2x0 ainda jogando fora. O Magic vencendo seus jogos em casa. E tem mais ainda duas chances pra roubar um jogo. Essa é a situação do Magic, a situação do Lakers, e a situação do Philadelphia, né? Venceu seus jogos em casa e tem mais duas chances pra roubar um jogo. Enquanto o Philadelphia, a gente vê, assim, pô, esse time pode ganhar por isso, por isso, por isso, né? Tanto é que teve próximo de ganhar esses jogos. Ontem, basicamente, ele ganhou o jogo e depois perdeu. O Lakers, são 10 derrotas seguidas, mas a gente vê o Lakers jogando o Denver nas cordas, como a gente comentou aqui, né? Talvez cordas de piano, né? Que seja difícil de entender, mas ainda... Até falaram no chat cordas vocais. Cordas vocais. O cantor também é um instrumento de corda. Falaram no chat, é. Falaram no chat. Muito bem. Cara, se liberarem o piano pra ser percussão ou corda... Liberou. Como é que eu vou argumentar qualquer coisa, né? Exato. O chucalho é um instrumento de quê agora, né? De corda. Instrumento de areia, né? Então, o... Enquanto a gente vê, né? Como o Lakers e o Philadelphia vão propondo jogos duros, a gente não tem nenhum motivo pra acreditar que o Orlando, assim, além do que se fez na temporada regular, a gente não tem um histórico de playoff do Orlando, né? Ou um histórico de vitórias em adversidade do Orlando, que faça a gente pensar assim, pô, os caminhos são esse e esse aqui. E se acontecer isso, o Orlando reequilibra essa série. Como é que a gente pode ver, Guibas, o Orlando voltar com dois a doisinho? Cara, primeiro, né? Assim, o jogo do Orlando eu acompanhei de atenção mesmo o primeiro quarto, né? Depois começou o Knicks e rapidamente abriu vantagem, né? O Kev's meio que sustentou essa vantagem, o jogo ficou desinteressante, e o do Knicks estava incrível. Horrorosinho, né, Lucas? A palavra correta aqui sobre o Orlando Magic é horrorosinho, né? Tá fazendo um playoff bem horroroso. É uma pena, porque é um dos times que apresentou coisas bem legais na temporada, mas da metade pro fim algumas coisas ficaram meio evidentes, né? O time perdeu bastante fluidez ofensiva. Eu não sei se tinha ou se a gente no começo tinha uma leitura sobre eles que era aquela leitura de que será que eles vão exceder as expectativas. Mas, cara, a reta final de temporada o ataque travou muito, travou muito, perdeu muito o jogo, parou de cair bola, né? Ontem de novo, né? Um dia de pouquíssimo arremesso, nove bolas de três convertidas só, em 35 tentadas, né? 25% de aproveitamento, aproveitamento grotesco, assim. E assim, são bolas que você... Por exemplo, o Wendell Carter, ele chutava a bola porque deixava ele bem livre mesmo, assim. Senão ia ser o volume ainda menor, sabe? Um time que não tem aquela dinâmica da bola de três como parte constitutiva do seu jogo, né? É um jogo que é muito focado no banqueiro e no Wagner. Mais no banqueiro, mas no Wagner também. E são dois jogadores que olham pra cesta reto, sabe? Eles estão de frente pra cesta e querem chegar... Eles são muito agressivos o tempo todo e isso é um fator que a gente continua a valorizar os jogadores. No caso dos dois, cara, primeiro, eu acho um pouco redundante, assim, acho que de certa maneira eles ocultam... A gente falou bastante sobre isso, acho que no preview deles, tem um caminho pra você ter dois wings como seus dois melhores jogadores, que, por exemplo, o Boston trilhou e trilhou de uma maneira bem legal com jogadores que são altos como eles, são diferentes, sobretudo na criação de arremesso e no arremesso em si, agora, se eles não estiverem bem rodeados, se o sistema não potencializar isso, tem um caminho pra isso ficar meio esquisito, infelizmente foi o caminho que o Magic chegou a pós-temporada. Acho, Lucas, que tem um fator ainda que eles estão enfrentando dois dos jogadores... Estão enfrentando um time que tem um nível de proteção diário que freia ainda mais o que eles têm de bom, sabe? Porque o time do Cavs consegue deixar em quadra ou o Mobley ou o Jared Allen ou algumas vezes os dois e, cara, o que esse time fica muito na mão é de mid-range, né? Jumper de mid-range, jogando o corpo... Muitas vezes jogando o corpo pra trás, muitas vezes uns turn around, muitas vezes um... 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 drible parada jump, assim, depois de um arremesso criado de maneira difícil, mas, cara, se você perde o drive, porque esses são os dois jogadores de drive, se você perde o chute de três e se você vai ficar refém do mid-range, é o mid-range que vai te... te carregar, pô, você é transferido imediatamente pro basquete dos anos 2000, né? 99, 2000... Tem sido isso que o ataque do Magic faz, agora a defesa do Magic ajuda e luta e defende e é capaz de colocar o Cavs em situações ruins, ainda que o Cavs tenha mais talento na criação do que... Não sei se talento é a palavra, porque eu acho muito talentoso, né? o Banqueiro e o Franz Wagner, mas faz mais sentido que os seus dois melhores criadores sejam elite nisso e sejam armador e shooting guard, sabe? Eu acho que o Darius Garland e o Donovan Mitchell são muito elite nisso. Tá faltando, Lucas. Sabe o que tá faltando pro Magic? Tá faltando um guarde de elite. Acho que esse playoff tá deixando bem claro isso com todo o carinho que a gente tem pelo Suggs, pelo Cole Anthony. Aliás, Jalen Suggs machucado, né? Saiu machucado, saiu carregado. Nota triste do jogo. Assim, ainda mais triste do que a derrota, né? Ele é fundamental pra defesa do Magic e não é aquém ofensivamente em relação às outras opções do Orlando, né? Então deve fazer bastante... A sua ausência vai ser sentida mesmo, né? Um cara que é importante na marcação de wing, né? de guarde, né? E o Cleveland tem o Carlos Levert, tem o Donovan Mitchell, tem o Darius Garland ali. Também... A gente fala isso algumas vezes do OKC, né? Que você algumas vezes... Acho que do Pelicans, não lembro dizer bem, mas... De quem? Mas fica parecendo assim nesse momento de primeiro playoff da molecada um adulto, né? Um adulto capaz de dizer ó, isso aqui eu já passei, né? Vai acontecer isso aqui nesse primeiro jogo de playoff, você tem que puxar a camisa do cara nessa jogada aqui, né? Que o juiz não vai dar essa falta. Então, o Orlando veio de Joe Ingles, né? Com a contratação adulta para a temporada e o Joe Ingles não é um cara que a essa altura da carreira você coloca no Magic e ele vai ajudar a solucionar as deficiências do time, né? Então, acho que o Orlando talvez não tenha medido a própria força ou tenha sentido que não era o momento para dar o passo ainda, mas é uma temporada de avanço, né? Um cair no primeiro round aqui não é um drama para o Orlando, ter chegado num playoff direto já é um avanço em relação ao que vem acontecendo, mas, pô, eles não querem sair daqui desse jeito perdendo o jogo sem parecer que tem uma chance de competir, né? Contra o Kevins que não jogou como elite nos últimos dois meses da NBA, sabe? Então, vamos ver que tipo de ajuste o Orlando vai fazer na hora do Jamal Mosley que, por enquanto, o grande título da carreira dele é ser o melhor amigo do Luka entre os técnicos. Mostra como ele ganhou esse reconhecimento do Luka, né? Porque, assim, ah, o cara é ótimo se ele tiver o Luka, né? Pô, aí também talvez até eu faça um bom trabalho, viu, Guilas? Então, agora o Jamal Mosley vai ter que mostrar que ele é ótimo também sem o Luka e arrancar vitórias, né? No plural dessa série. Acho que é o objetivo número um do Orlando Magic. Se for varrido, cai o Mosley? Ainda é uma temporada de avanço, né? Do Jamal Mosley. Então, acho que não, mas já fica um sinalzinho de alerta, sabe? E, assim, você pode derrubar o técnico quando você deu ferramentas, né? Se você for olhar bem, né, as ferramentas do Orlando, além de banqueiro o Frans Wagner, né? O próprio Jalen Suggs. Você olha pro draft dele, você não acha que ele foi a melhor escolha daquele momento, né? E, entre outros, os atletas nessa situação o Jonathan Isaac mal joga, né? Quando joga tem restrição de minutos. Aí o Gary Harris é o seu chutador, sabe? Ah, por que tá jogando o Gary Harris? Pô, olha as minhas opções aí, né? Quem é que eu vou botar se não for botar o Gary Harris, né? Então, acho que não dá pra ter essa cobrança ainda não, viu, Guibas? É isso, é isso. Ó, atentos à varrida nessa série, viu? Tô bem perigoso, tô achando bem periclitante o nível que o Magic tá jogando. Eles têm que meter um Brasilianite nos playoffs, Guibas. Mete um Brasilianite que eu... Tem que levar a Claudinha Leite? Pô, a Claudinha Leite é a parte que me pega um pouco da Brasilianite. mete o salgadinho, mete os salgadinhos do Brasil, um brigadeiro pra animar o jogador do Magic e bota um um Sérgio, Sérgio Mendes. Pode ser o Sérgio Mendes? É legal, legal. Já mora lá, né? Acho que ele mora em Miami, né? Orlando, sei lá. Acho que ele mora em Flórida, velho. Mete um Sérgio Mendes, pelo amor de Deus. Curto. Aí sim, aí sim. Pô, se puder levar lá o goleiro Cássio, o corinthiano até agradece, tá? Dia de jogo, né? Dia de jogo. Leva o goleiro Cássio lá pra fazer uma ação de marketing, né? Açãozinha de marketing. Lucas, Eduardo da Rocha disse o seguinte, nesse sentido de ser o novo Golden State, o Denver é o único time que eu me lembro da história recente a ser tão imortal quanto aquele Golden State, sempre vivos. É, acho que sim. Porque assim, o time que dá pra bater no peito e dizer estamos com vontade de fazer também uma dinastia aqui porque nosso core é jovem e já somos elite da elite é o Boston. E o Boston é extremamente mortal, né? O Boston tem uma capacidade de mortalidade assim, Guibas, que, sabe, uma facadinha daquela o cara não escapa. É, então, o Boston precisa ter essas vitórias, né? Precisa ter essas vitórias que o Denver tem nesse momento, né? O atual campeão. e escapa de jogos assim, inescapáveis. Mas a maioria das vitórias... Se a gente for lembrar as vitórias do Denver do playoff passado, Guibas, dominância, velho. Dominância demais. O que o Leico está fazendo aqui é coisa séria, velho, porque não é sempre que o Denver fica nessa situação de tô atrás, tô atrás, tô atrás grandão, né? O que aconteceu muitas vezes era o Denver abrir, por exemplo, contra o Miami e contra o Santos. O Denver abria e às vezes tomava um run que baixava pra seis e você pensava agora vai ter jogo e aí depois o Denver abria mais, né? Então lembra, algumas coisas dessa lembra mesmo o Golden State, né? Porque os jogos que eles ficam na frente vai buscar, pra buscar tenha sorte, né? Vai ter sorte lá pra buscar esse jogo. E os jogos que eles ficam atrás, os adversários olham assim, pô, como é que a gente perdeu esse jogo aqui, né? O Houston vai dizer isso, né? O Houston vai dizer isso porque teve em situação de eliminar aquele Golden State e até hoje não cai, né? Não entra na mente que eles tenham tentado 25 seguidas de três sem cair a especialidade do time. Lucas, o Roberto Júnior lá de Boston mandou aqui, ó... Ih, rapaz! Mandou mais um pixel dizendo, ó, o Miami que sujou o banco. Se borrou quando viu o Marek o mestre Derek White. É, assim, tenho defendido a ideia de que o Boston é um time muito acima da competição no leste, né? É o que eu acho que tá aparecendo nesse momento depois de, sei lá, sete, seis jogos, né? De playoffs no leste até agora. Mas, mas é só o começo, né? O Boston só jogou um, muitos times jogaram apenas um, né? O Knicks venceu dois de adversário bem difícil, os playoffs são traiçoeiros, viu? O playoff é traiçoeiro. É isso, hein? Se você quiser mandar mais participações, questões, reflexões, insights, comentários e receitas de bolo, Lucas não precisa que ele é um boleiro espetacular, né? Mas... Pior que sou mesmo. Podia pedir pra ele mandar pra você receitas de bolo. Pode ser até interessante. Tem que ser um pico extremamente astérico, viu, Guibas? É mesmo? Se você aceita uns secretos? É. Caramba. Assim, as que eu tiver pegado na internet eu boto. Agora, as que eu mexi, né? Fiz, botei minha cara, aí também não é assim não, né, Guibas? Pelo amor de Deus. Boa. Lucas, dá um convite, ó. Podcast Biogrado arroba gmail.com. com o Matheus Segredo na relação, Guibas. Ok. Lucas, algum ponto que você quer falar ainda do jogo do Denver? Que eu vou propor pra você uma picaretagenzinha aqui. Picaretagenzinha? É. Deixa eu ver aqui, Guibas. Acho que Christian Brown, né? Christian Brown foi um fator no jogo, mas o banco do Denver não tem contribuído como foi o banco do Denver do ano passado, né? Talvez seja um dos motivos pra que essa dominância do Denver não aconteça tanto. O Denver tá jogando muito minuto dos seus principais jogadores. acho que o Lakers tá cobrando isso do Denver. Os minutos sem o Yokite estão sendo incríveis pro Denver, né? Assim, tá melhor do que se esperava, tá melhor do que o Denver podia sonhar. Ontem mesmo o time sobreviveu muito bem as duas passagens sem o Yokite, a gente comentou que não tinha dado certo a mudança do Anthony Davis carregando no início do segundo quarto. O Devinham também sentiu isso e trocou de novo, Botou o LeBron e aí no último quarto teve que mudar porque teve problema de falta do Anthony Davis antes, aí mexeu ali, o LeBron teve que jogar até o fim do terceiro quarto, então deu uma sacudida no segundo tempo. Mas assim, os bancos dessa série não conseguiram contribuir e o Lakers tava com confiança de que o Vincentinho Carioca ia poder trazer das suas, né? não trouxe ainda. O Lakers não morreu ainda, tá, Guilherme? A sensação que fica é que acabou a série nessa bola, mas o jogo 3 tá aí, né? Se o jogo 3 termina de maneira diferente, é sério, né? É sério porque o Lakers vai dizer, pô, a gente colocou os caras em má situação três vezes seguidas, né? Agora, o jogo 3 é essa sim, né? Super Vida ou Morte pro Lakers. É isso. É isso. Ah, Guilherme, mas outra coisa, né? O Anthony Davis, velho, o Anthony Davis teve ficado sentado no banco do Dan Benore do Game In e do Jamal Murray, coitado, cara, o cara fez um jogaço e não merecia passar por aquilo. Além da dor da derrota, deve ter sentido outras dores físicas ali, né? Porque o Anthony Davis já é um pouquinho manhoso, né? E aí ele, sei lá, caiu no colo de alguém ali, o pessoal tava passando por cima dele, abraçando. Não foi confortável ali pra ele, não, viu? Você viu a entrevista dele depois? Não, o que ele disse? Vou trazer aqui pra você, não vou trazer aqui pra você. Era uma das picardizagenzinhas que eu tinha preparado pra você aqui. Boa. E outra, né? Arbitragem, vai ter todos todo o Lakers reclamando, a gente não gosta de comentar a arbitragem ainda mais no jogo que não teve, assim, motivos óbvios pra gente falar de arbitragem, a gente acha que tá dentro da normalidade de uma falta pra cá, uma falta pra lá que acontece, que não dá pra ver na velocidade do jogo. Acho que o Devinham poderia ter usado seus challenges, né? O Mike Malone usou e conseguiu reverter duas, o Devinham não usou, né? E o jogo foi decidido por uma posse, tá, Guilherme? Foi. Então, ó, usem seus challenges. Será que se aumentar um pouquinho tá bom assim? Tá, né? Será que vai derrolar no pod? Melhor a gente encerrar o pod ou não? Ah, acho que o próximo conteúdo é legal pra pod também. Então, rapidinho. Meio minuto, 20 segundos. Vai lá. Vamos ver o áudio aí, galera. Pessoal perguntando com o Antônio Davis depois do jogo. To kind of piggyback off that one, can you take us through that last play and just what happened and what unfolded? What was, I don't know if you were screened or what happened that last play? O que aconteceu no último após? O Jamal Moore fez a cesta. Oh, man. Mas leve pra última jogada. O que aconteceu ali? Não sei se foi um screen. O que aconteceu? O Jamal Moore fez a cesta. E jogou o microfone na mesa e foi embora. Foi isso. Foi exatamente essa reação. Ele já tava viralizando essa reação dele. Cara, que tipo de pergunta a pessoa pode fazer numa situação dessa? Porque a gente tava nessa situação, mas era bem mais tranquilo que a gente tava na nossa casa, na bolha. A gente entrevistava alguns times que tinham perdido o jogo, né? Mas normalmente a gente tinha preferência. Pô, vamos pro time que ganhou, né? Então a gente tinha os links ali do pós-jogo de quem ganhou e de quem perdeu. A gente tinha sempre a preferência de ir pro time que ganhou, a não ser que a gente precisasse ir no time que perdeu por algum motivo, né? E era muito doloroso, velho. No time que perdeu é difícil perguntar qualquer coisa. O jogador da NBA todos, né? Foram titulares interclasses, provavelmente todos eles. Talvez o Nieng não, né? Mas provavelmente todos foram titulares interclasses, então eles já têm o ego muito inflado, né? A gente sabe como é titular de interclasses, né? Tive conhecimento agora recente. E aí, Guibas, os caras não gostam de perder de jeito nenhum e muito menos de falar sobre a derrota e ainda mais da jogada que você participou e não conseguiu evitar, né? É um trabalho duro ali daquele jornalista, né, Guibas? É, e assim, às vezes você é obrigado porque você cobre aquele clube, né? Aí você tem que falar, né? E aí você só vai pra aquele, você nem vai pro da vitória, né? Você só vai pro fundo, só. É foda, é foda, é foda. Lucas, queria trazer um conteúdo que, cara, a gente sempre gosta de trazer e nunca dá tempo porque a temporada as coisas vão encavalando, mas isso aqui causou bastante burburinha aí ontem nas redes sociais que saiu a pesquisa anual do The Athletic com os jogadores anônimos. Eita, e isso? Eles jogam, eles jogam o seguinte, ó, diz aí quem é o jogador e dá alguma coisa, né? Dá algum critério, dá alguma pergunta, entrevista jogadores, no caso aí são 81 jogadores que foram entrevistados e perguntam questões com a promessa de anonimato. Então, os jogadores respondem sabendo que ninguém vai saber que eles responderam, né? O que pressupõe sinceridade, né, Lucas? E olha aí, ó, a primeira que veio à tona, qual é o jogador mais overrated, né? Tem mais moral do que merece na prática, na liga? E, Lucas, 13% da liga, assim, é uma... De 81, 13%, é oito, né? Oito caras aí, um pouquinho mais que isso. Quanto que dá, Lucas, 13% de 81? É nove. Nove caras responderam, e assim, a maioria por isso, Rudy Gobert, Rudy Gobert, o jogador mais overrated, na sequência, Jordan Poole, Trey Young, Dylan Brooks, James Harden, Bradley Bill, agora sim, né? Bradley Bill, John Collins, Tardis Halliburton, Julius Randall, Tardis Halliburton, me confunde aqui, Julius Randall e Kyle Anthony Towns, e aí, cara, Pat Beverly tem overrated, então o bagulho é louco, né? Porque o Pat Beverly é bem... É, corte um, dois votos, às vezes é uma rixa pessoal, né? Até o Luca recebeu o voto aí, né? Recebeu um voto. Mas é bem a minoria aqui, né? Mas, Lucas... É um voto ali. Aí, o que que diz? Opa, o que eu fiz aqui? Ah, do Goubert, cara. Acho que a única... A única impressionante é do Goubert, sabe? Porque é um número bem significativo, né? Ele é um cara que é fácil não gostar, sabe, Guilherme? É bem fácil não gostar do Goubert, e ele vai ganhar o seu quarto título de defensor do ano. Acho eu que é muito, sabe? Pro Goubert. Acho ele um excelente defensor. excelente mesmo, mas eu acho quatro, acho um pouquinho desproporcional, sabe? A gente já viu ótimos defensores da NBA. Por exemplo, o Yannis poderia ganhar mais... Poderia ter ganho mais do que um, né? Teve anos incríveis já. Defensores wings, né? Acho que eles são muito subvalorizados porque o Goubert pega um montão de rebote defensivo, né? Em estatísticas avançadas de defesa privilegiou um rebote e toco. E a proteção do aro, né? Agora, o cara que nega que a estrela do outro time tem esses arremessos, né? Ele não vai ter nenhuma estatística ali que vai mostrar que ele fez isso, né? Então, por exemplo, o J.D. McDaniels, ele tava segurando o Sanz pra 2 de 9 nesse jogo. Não sei quanto terminou, mas até o terceiro quarto, a hora que apareceu a estatística, é assim, quem arremessou contra o J.D. McDaniels? 2 de 9. Só que ele tava marcando Devin Booker e Duran. Então, olha o tanto que eles fugiram do J.D. McDaniels durante o jogo pra ter tido só 9 arremessos, né? E desses 9 só caíram 2, né? Então, é difícil você quantificar, tanto é que na votação dessa mesma pesquisa de melhor defensor, o goberner vai aparecer. Ah, desculpa. Você tirou da tela? Achei que você negou tá mais. Não, vota mais. Pera aí. Boa. Qual o jogador mais underrated? Tem menos moral do que deveria. Aí mais gente topou responder, ó. 126 toparam responder do overrated só 81, né? Derek White empatado com o J.D.W. Um do Boston do OKC aqui. Na sequência Drew Holiday, um campeão de... Campeão do underrated, né? Todo ano ele aparece. Shea Guilherme do Alexander, Darren Fox. Dá pra sentir que muita gente do OKC votou, né, Gibas? Não sei como é que foi o colégio eleitoral, Lucas. Mas aí, Franz Wagner, Kobe White e Kairi tá aqui também, Jamal Murray tá aqui. Derek White, Lucas, um cara que... Aliás, Gibas, vai ter muita gente falando, ah, absurdo o Jamal Murray no tecido All-Star, absurdo o Jamal Murray no tecido NBA nunca na vida. Cara, não é absurdo, tá? Não é absurdo. As temporadas regulares do Jamal Murray são muito diferentes dos playoffs do Jamal Murray, inclusive no quesito disponibilidade. Então, ele é underrated mesmo, não tem esses títulos individuais, né, não tem esses reconhecimentos individuais, mas se tivesse um jogador da semana de playoff, ele tinha empilhado um montão já. Essa aqui me pega, viu? O fato de eles perguntarem essa me pega. Qual jogador da NBA você tem menos vontade de brigar, lutar? E, de novo, todo ano é ele que é o eleito, James Johnson. Ele é um lutador de UFC já, né? Então, faz sentido que ninguém queira lutar com o James Johnson. Ele já lutou em MMA. O Steven Adams também aparece sempre. E agora, Isaiah Stewart, o cara que correu atrás do LeBron. Correu atrás do LeBron. Puxa é doido. Quem é que vai querer lutar com o doidão? Joel Embiid e Draymond Green foram... O duro do Isaiah Stewart é assim, ele viu o sangue dele, ele perdeu completamente a compostura. Então, você vai lutar com alguém que você não pode sangrar? É difícil, velho. É duro. Agora, me pega que algumas pessoas entenderam essa pergunta com quem que você não quer brigar mesmo? E aí, votou no Boban, né? Porque não pode ser medo de apanhar, né, cara? Que o Boban... O Boban é grande, pô. Não é por isso, não, velho. É porque o Boban é muito fofo. Você vai querer brigar com o Boban, velho. Cara, você vai lutar com... Você é obrigado a lutar com o Boban. Como é que você vai chegar perto dele, velho? Eu acho que é por causa da fofura. Qual o maior jogador de todos os tempos? Uma enquete também tradicional. 46% Michael Jordan, 42% LeBron, 10% Kobe ainda, né? Teve voto no... Givas, o... Acho que é o mais perto que eu já vi. Em qualquer tipo de... Assim, desde que não seja um fórum do Cleveland Cavaliers, né? Em 10 anos muda, né? Em 10 anos inverte. Pode ser. Pode ser. Acho que sim. Acho que eu nunca vi tão perto isso de Michael Jordan e LeBron em qualquer contexto de votação, assim. Assim, o passar do tempo vai ter jogador que não vai ter enfrentado o LeBron, mas vai ter assistido o LeBron. Não vai ter só vídeo do Jordan, não vai ter visto jogar. E... Pô, isso é... É cruel com o tempo, isso, né? O tempo, ele é... Ele não estabelece passagem. O cara que votou no Paul Pierson... Quem foi, cara? Eu aposto que foi o Brandon Miller, assim. O cara que votaria no Paul Pierson. O cara bem confuso. Se bem que ele falou que o Paul George é o Goult, né? É. A arena favorita pra jogar na NBA, ampla maioria, Madison Square Garden, na sequência... Não é maioria, Guibas. É o maior número de votos, né? O maior número de votos, né? Ah, verdade. O maior número de votos... Talvez se tivessem feito ter classe na tarde... Eu adoro, né? Estava jogando futebol. Estava jogando vôlei, não era nem futebol nesse caso. É, City Garden. Inclusive, o título do episódio de ontem é Milagre Square Garden, né? É, porque... Caraca. Porque, pô, é a arena que acontece não é à toa, né? Que os caras gostam de jogar nisso aí. É a chance de, sei lá... E a Crypto Orden, né? A Crypto Orden entrou aqui também. Enfim, os ginásios bem clássicos, nenhuma... Muita gente do Boston voltou também, né, Guilherme? Muito City Garden. Não, pô, City Garden é clássico. Pô, o PIS... Mas o adversário não gosta de jogar no City Garden. É. Porque lá os caras são embaçados, velho. Qual é a sua arena menos favorita? Que você menos gosta de jogar, né? E aí a do Detroit. Estão muito distraídos. Charlotte... É as vazias, né? Nessa temporada foram as vazias. Aí, ó, Charlotte, Memphis, Washington, Utah. E o Pelicans... Rola um game, velho, ó. Rola um game, porque ninguém gosta da altitude, Guilherme. É, aí fica meio confuso, né? Se é tipo, ah, eu não gosto por causa da pressão. Porque se você está jogando em Denver, se você está jogando em Denver, é porque você está jogando contra o Denver, né? Então, é lógico que você não vai gostar. Essa aqui é bem interessante. Qual é o técnico atual? Não pode contar o seu próprio técnico que você mais gostaria de jogar para, né? E aí, Coach Postra e Greg Popovich quase empatados ali em primeiro. Steve Kerr. O Greg Popovich está caçando talentos, viu? Não é bom ficar atento aí. O Popovich, pô... O que que eu leio aí, Guilherme? Quer jogar com o Ibanhama, né? É. Jogar com o Pop com o Ibanhama? É. Acho que tem a ver, assim, com o tratamento, com saber que o cara resolve, né? E aí... Agora, olha ali, dá o gigantesco ali, na sexta posição. Doc Rivers, 5%. 5%. Tá bem. Tá bem? Sexto lugar, pô. Tá bem. Tem a galera do Boston, né? Que votou aqui no... No Will Hard, na moral do Will Hard. Quem foi esse 10% que votou no Mazula, né? Que nunca trabalhou. Maluco, o Mazula... O que que o Mazula falou, velho, esses dias? Inaceitável sobre o lance da falta do... no Jason Taito, ele falou que ficou muito excitado vendo aquele lance. O Mazula não dá. Mas daqui a pouco ele vai entrar nessas listas também. O Mazula tá na primeira temporada do The Office ainda. Dos técnicos atuais, qual que você tem menos de vontade de jogar pra ele? Qual que você tá menos de vontade de jogar? E aí sobrou pro Nickão, né? Tom Tibodô... E é gigantesco ali também. O Doc Reaver, mas aí é 10% só, né? 10% aí, pô. Já sabe quem tá na lista aí, né? Embiid, problema ruim. Agora o cara que não quer jogar com o Popovic é por quê, velho? Não gosta de passar bola? Não entendo. Ah, não quero jogar com o Popovic. Já deve ter jogado, né? Já deve ter jogado. 77 votinhos só, ninguém quis meter esse voto não, né? Comprometedor. Esse voto aqui se vaza é tumulto, né? Os caras têm medo. Mas curioso o Tibodô, né? Um técnico old school pra caramba que bota o jogador pra jogar mais de 40. O cara sabe que abrevia a carreira também, né? Tem a ver com isso, tem a ver com tratamento, enfim. Eu gosto muito dessa... O estilo de jogo também, né? Talvez. Qual time vai ser campeão da NBA para os jogadores, Lucas? Você não botou na tela, não, mas... Boa. Denver Nuggets ou Boston? Os dois. O Denver super favorito, 56%. Boston, 34%. Não pode votar no próprio time, ó. Quase nenhum. Já entrega. Já entrega quem tá votando. É, teve um que votou no Kings, hein, velho? Quem que será que foi o maluco? É... Porque, assim... Tem que ser alguém que saiu do Kings recente. Mas tá feliz com o time ainda. É. Isso que me pega, né? Será que é o Buddy Hilde, assim? Tipo, o Buddy Hilde jogou lá, tudo certo. Não, foi trocado. Não pode ser alguém trocado, não. Nem o Halliburton? Halliburton? Não. Trocado, trocado não vai votar, né? Tem que ser alguém, assim, que saiu pra ganhar grana, né? Ah, tem, cara. Não tem mesmo, não. Não tem, não. Esquisito. Deve ter errado. Então, tipo assim, alguém do Golden State, super fã do Mike Brown, né? Pô, meu amigo Mike Brown, vou dar essa moral pra ele. Ah, é isso. Matou. Foi isso, mano. Aí, ó... Ah, não vou falar de juiz, não. Juiz é muito caído. Adam Silver também, não. Aí, assim, outra coisa que nem vou colocar aqui, ó. Você é a favor da regra dos 65 jogos? Bem dividido, viu, Lucas? Metade é contra, 45% é a favor. 5% não souberam opinar. Entendeu? Não sei. E agora, essa é legal. Essa aqui é bem legal. Ignoramos a pergunta de juiz, né? Não estamos aqui pra falar de juiz. Se quiser falar de juiz, vai no Brasileirão. Brasileirão, porra, toda rodada. Não é louco. Em cima de juiz. Inclusive, tem CPI agora de subjuiz também. Só ligar na TV Senário, que todo dia é fã de juiz. Ó, questão bônus. Qual é o seu favorito atleta, mas que não é NBA, da atualidade, né? Lamar Jackson em primeiro lugar e Caitlyn Clark, Lucas. Emplacando ali, em segundo lugar, Novak Djokovic em terceiro, o Zain Bolt. Muito sérvio na NBA, né, Guibas? São todos os sérvios ou... Quem será que votou o Neymar ali, Guibas? Quem será, né? Já sabemos que o Jimmy Butler participou da pesquisa, né? E sabemos que o Shey não participou, né? É, pode ser o Gui Santos. Pô, Shey, cadê o Vini Júnior aí, Shey? Pelo amor de Deus, cara. Shey não votou. É... Cara, tem alguns que eu não conheço aqui, né? Cara, ali embaixo teve voto pro Ronald Alcunha e Júnior, Guibas. Dizem que deve ser NFL, pô. Teve aqui, pô, aqui teve tudo. Ronald Alcunha e Júnior, deve ser boxe. Tank Davis, é o quê? Tank Davis. Tank Davis, não faço ideia, velho. Será que é... Jalen Hurst? Porra, Jalen Hurst. Tank Davis, Tank Davis. Angel Rees. A Jervonta Davis é boxe. Tank Davis é boxe. A Angel Rees, já sabemos que o primo dela pode ter participado, né? Claro que ela é capaz de ter seus próprios fãs, mas tendo um priminho na NBA, é um voto legal, né? Messi, Mbappé, Messi, Neymar, Aaron Rodgers, Cristiano Ronaldo, Struth, que eu não sei o que que é. Juju Atkins, hein? NCA feminina, emplacando votos. Tiger Woods. Chamou muita atenção, né, velho? Porra, e aqui, o que você tava chamando a atenção? Aqui, Lucas, aqui tem de tudo, velho. Tem muita gente aí, velho. Rola até um Haaland. Tem um Haaland, tem um Lewis Hamilton. Curioso, né? Curioso, um Haalandzinho. Acho que a primeira de W aqui é a Unesco, né? Acho que não tem nenhuma atleta de W no NBA. Agora tem. Caitlyn e Angel Rees. Angel Rees. E o Juju Atkins não foi ainda, né? Ela jogou mais ou menos esse aí. Simone Rees. Eu acho que o Patrick Mahomes ia ter mais voto, viu, Guilherme? Pô, e podendo votar no basquete... Ah, não, velho. Daniel Ricciardo, pelo amor de Deus. Pô, os caras curtam. Deve ser australiano. O cara assistiu, certeza que ele assistiu uma primeira temporadazinha da Netflix lá. Não, pô, é australiano. Australiano, tem um monte da NBA. Pô, só um... Tá, mas tem um monte de atleta australiano mais legal do que o Daniel Ricciardo. Mas ele deve ser brother. Deve ser brother. O cara é uma gente boa, Daniel Ricciardo. Não tem nenhum outro motivo pra você gostar do Daniel Ricciardo no mundo que é o cara que você mais gosta do mundo. Daniel Ricciardo, desculpa, velho. Então o cara deve ser amigo, entendeu? Gostou, Lucas? Pesquisa ainda, sorry. Média, média. Prefiro Pix, Gibas. Prefiro a participação do povo, né? Mas se o povo nos abandonar... De atletique mesmo. Até criei isso aí pra ver se motivava as pessoas a mandarem aqui. Enquanto isso, Gibas, eu quero agradecer a todo mundo que tem chegado com o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Se torne um apoiador. O que tem aparecido, Gibas, são apoiadores pra entrar no Gianes, né? Que é o grupo do Sinal de Apoio Negando do Nosso Inimigo Sono. Tivemos ontem o Kaique, né? Kaique Louvson. Muito obrigado, Kaique. Já tá lá no Gianes. O João Vitor também entrou no Gianes. Muito obrigado, João Vitor. Tivemos a volta do Nino, né? O Nino voltou também, entrou no Gianes ontem. Então, se você quer entrar no melhor grupo do mundo pra acompanhar a playoff de NBA, qualquer horário que seja, né? Hora dessa, o Gianes tá bombando também. Pessoas comentando dos jogos de ontem, dos jogos de hoje. De vez em quando rola um assunto sobre Portland Trailblazers. Ontem, por exemplo, teve o sorteio dos desempates da loteria, né? Também foi assunto da loteria. E fora da loteria do draft, foi assunto lá no Gianes. Então, assim, ficar por dentro de tudo e, lógico, né? O principal de tudo. Ter com quem falar de NBA e viver junto essa emoção dos playoffs é lá no Gianes. Ó, o Kaique tá aqui também, ó. Ele falou, opa, valeu. Deu pra ver que o grupo é bom. Não tem nem 24 horas que ele entrou, viu, Guidas? Já tá empolgado com o Gianes. Então, o café do Grado.com.br vem de apoio insider ou superior. Tem apoios ali extremamente a estéticos, né? Se você tiver abastado financeiramente, né? Pode meter esse apoio. Mas o que a gente recomenda sempre é o apoio insider. É o melhor custo-benefício dos apoios da história da humanidade. Isso eu posso dizer com toda certeza sem conhecer um milionésimo dos apoios da humanidade. Ô, Bruno, por que que o Ionesco tem a ver com o Michael Bridges? Escapou essa fofoca aí. Eles são mó brothers, pô. Jogam ali em Nova York, né? Vai sempre um no jogo do outro. É, rola essa brotherage? Não é brotherage. É, não é brotherage. Brother só. Vinícius, hein? Vinícius Reis chegou aqui. E eu sei que o Jamorã não participou porque não tem Skyler Diggins, né? Que é... Você já falou várias vezes que é a referência dele. Jogou pra mãe dele no college. Vinícius Reis. Ótima semana, Belgradão. Feriado aqui no Rio. Opa! É a derrota... Por causa do Denver? Por causa do Denver. É a derrota mais dolorosa do Lebron? Olhando em perspectiva de carreira? Não. Pera aí. Acho que tem que ser... Eu acho que foi a do Magic. A mais dolorosa pra carreira. É, a ponte dele teve... Porra, foi terrível aquilo, cara. Tava no auge. Algum dos auges, né? O time era notavelmente pior, assim. Claro, pior eu não digo, mas... O Cavs era em passagem ruim também, né? Mas não tinha nada demais pra você perder aquele do Orlando, sabe? É. E, velho, foi meio doloroso o jeito que foram as derrotas também, sabe? Uma coisa meio... Eu acho que o jogo 1, 2018, uma vitória ali seria... Mesmo que fosse 4x1 a série depois... Nossa, mesmo, porra. O que é aquilo? Mesmo que fosse 4x1, uma vitória ali, naquele Cavs, que tinha George Hill e George Smith, né? Tristan Thompson contra o Super Golden State pica da galáxia, né? Ia ser... E, assim, dizem que ele machucou a mão com raiva daquele jogo e não conseguiu jogar como jogou o jogo 1 restante. E era o... O LeBron... Era o playoff mais assustador do LeBron individual. Pessoa física, assim, né? Era o mais assustador do LeBron, velho. E ele vinha na sequência, assim, de ganhar jogos impossíveis e vencer mais um daquele ali seria absurdo. Então, assim, derrota que era pra ter ganhado... Que doeu? Pode ser que seja essa. Agora, título desperdiçado, acho que o jogo 2 ali é Miami-Dallas de 2011. Porque tava na frente também, como tava esse, e o Heat... Se ganhar ontem, o favorito da série ainda era o Denver, sabe? Agora, ali, se o Heat abre um 2x0 no Dallas, não sei, velho. Acho que aquele ali dos títulos perdidos do LeBron é o que ele deveria ter ganhado. Lucas, o Carlos Bracarense, hein? Carlos Bracarense. Opa! Por fim, que entrevista do Davis sobre a última bola do Murray? Será que ele já coloca o Murray como goate na próxima lista com o Paul Pierce? Foi ele que votou? Ah, entendi. Ah, caramba. O Anthony Davis ficou bem chateado, ficando no Anthony Davis, ficou bem chateado por não ter sido um dos finalistas pra defensor do ano. Tranquilamente, um dos votos no Go Badge Overrated pode ter sido do Anthony Davis, né? Porque ele falou, pô, nunca vão votar em mim, não gostam de mim, coitado do Lakers, vão ter um contra tudo e contra todos, né, que o Flamengo mete, que o Corinthians mete, e o Lakers também mete. É, contra tudo, contra todos. Todo mundo mete essa, eu acho. É. Qual o time que não acha que tá contra tudo, contra todos, né? Tenho certeza que todos, todo mundo acha que tá todo mundo contra. O Carlos mandou mais uma ainda, o Bracarense, Lucas, Carlos Bracarense. O que dizer sobre um jogo com duas pregadas do Lebron no Murray? Cara, aquele toco do primeiro quarto foi um negócio... Absurdo, absurdo. Que isso, velho. E talvez nem tenha sido a melhor jogada defensiva dele no jogo. É. Duas bolas de três do papai no final e ainda assim o Denver consegue fechar o jogo. É isso. Cara, foi um jogo incrível. Foi um dos grandes jogos. O Lebron teve a sua atuação que a gente mais ou menos espera, sabe? Não cobra, não é obrigado a ter. Pô, tá enfrentando um super time do outro lado, mas a gente espera dele. Agora, desperdiçar seis bolas de três do D'Lo e ainda uma bola clutch no último quarto do D'Lo não é sempre que chega os 20 pontinhos do D'Lo então isso aí pode pesar. O Roberto Lucas lá do Banco de Boston por que ninguém tá falando do Lakers? Tipo, mal deles. Se fosse o Celtics tomando essa virada... Cara... Não, hein, cara? É porque, tipo, o Lebron tem 40 anos, né? 39 anos, né? E ele tá enfrentando um super time. O Lakers vencer um jogo, vencer a série é façanha, não é favoritismo. O Boston, quando ele foi cobrado aqui no Belgradão, é porque ele era bem favorito nas séries, né? Talvez não contra o Golden State, mas as outras séries que o Boston perdeu, assim, ganhou algumas que não eram obrigadas, que não eram favoritos, óbvio, como o do Bucks, mas as que perdeu pro Miami, pô, era mais ou menos a obrigação do Celtics. E a gente é contra essa narrativa de Celtics pipoqueiro, de Celtics não sei o quê, né? A gente defende bem o Celtics, tem um raio-x do Celtics que a gente mostra bem nossa opinião sobre esse time pra mim. É um candidato maior do que o Denver pra estar na final. Se os dois estiverem na final, acho que o Denver é favorito. Mas o caminho de cada um dos Celtics me parece bem superior à concorrência. abri aqui o Instagram do nada pra ver se tinha mensagem. Aí tem a frase aqui da Leila Pereira. Esse senhor, John Texter, desculpa a expressão, é um idiota. Ó, chegou mais um pix aqui do Jorges, hein? Jorges Souza. John Texter ao lado de Cajuru e Romário, velho. É cena de... Cara, é uma pena que os caras estão metendo aquela tradução simultânea que, tipo, você perde um pouco ali o time e tal. Eles podiam ter a opção de ter ou não, né? Quem não quiser... Uma dublagem do Cacete Planeta podia ter, né? Porra, aí era bom, hein, velho? Aí era bom, hein? Porra, o que o Texter tá fazendo aqui? Olha o Texter. Vem de Botafogo, Texter. Vem de Botafogo. Quando? Acho que você travou aí, Lucas. Ou foi eu? Não, não. Quem travou? Acho que fui eu, não. Ó, Jorgeão, hein? Jorgeão voltou com tudo. Fala, Jorgeão. Tá sumido, hein, cara? Tá tudo certo, velho? Saudade do Jorgeão que o Pomponava o Belgradão, hein? Pô, Jorgeão. PIX modalidade. E chegou de PIX, Lucas. O Jorgeão dizendo o seguinte. O que esperar do Jorginho, Didi e Raul? É um PIX. Fuga da Seleção, né? O que esperar de Jorginho, Didi e Raul com a volta do Croata Petrovic pra Seleção? Eles vão pra Olímpica ou vão pedir dispensa? Assim, a informação que a gente tem é que não tem nenhum atleta querendo não jogar pro Petrovic, né? Informação que a gente apurou aí. O Raulzinho deve se apresentar pros treinos, mas vamos ver como é que vai estar a condição dele porque vai ser mais ou menos concomitante ele ter o aval dos médicos pra treinar e, né, a apresentação pros treinamentos do pré-olímpico, né? Então, não é garantido que ele forme time. O Didi teve essa cobrança, né? Do Auto... Ao lado do Auto 3, né? Tinha lá uma cobrança pra um shooting guard, né? Não lembro o que ele pedia do Didi, né? Mas sei que era... Ele cobrava três atletas. Mas acredito que vai todo mundo se apresentar e vamos torcer muito pelo Brasil, né, Guilherme? Contra tudo e contra todos. É isso, é isso. Na renda do tempo de mandar pix, perguntou o Wendel. Dá, pô. Sempre dá, né? Porque se não sair nessa live agora vai sair em breve. É isso. Mas a gente pode encaminhar pros destaques finais, hein, Lucas? Amplos temas. Uma hora e cinquenta de podcast barra live hoje. A noite promete? É. Queria falar exatamente sobre isso, viu, Guilherme? Hoje temos Phoenix Suns, temos o Luca também, né? Luca contra Clippers. São duas, dois times, né? O Suns e o Dallas precisando dessa resposta, né? Foram partidas que terminaram com placares bem elásticos, né? Então, assim, teve chance de ganhar o jogo? Não teve. Nenhum dos dois times teve chance de ganhar o jogo porque quando a reta final do jogo chegou já estava amplamente decidido, né? Agora, teve alguns momentos de caminho ali, né? O Dallas no segundo tempo, o Suns no primeiro tempo, onde as coisas mais ou menos mostraram alguns caminhos pra cada lado. Pessoalmente, o Devin Booker vai ter hoje uma atuação, não, desculpa, uma cobrança por atuação muito grande até pessoal, né? O Devin Booker tem a sexta maior média de pontos em playoff, viu, Guibas? Entre todos os jogadores da história da NBA. Então, assim, é um cara que... É, ele sempre é o ponto focal da defesa adversária, né? Então, de fato, o J.D. McDaniels é um defensor muito especial, as coberturas do Minnesota são incríveis, mas o Devin Booker tem capacidade pra não sair com, sei lá, esse gosto amargo na boca depois de um jogo, né? Com uma situação... Uma ideia de que, pô, eu não fiz o que eu podia pra ajudar o time a vencer, né? Uma coisa é a bola do Lebron não ter caído, né? E aí ele ficar, pô, não consegui dar vitória pro meu time. E outra é você não conseguir ajudar o time a ter chance de vitória, né? Ficar mais ou menos na sua conta essa ausência de disputa num jogo, né? Acho que passa muito pela falta de assertividade no último jogo do Devin Booker. Repito, né? Causado pelo Minnesota. Não é assim, ah, quando o Devin Booker quiser ele vai jogar, não. É, Minnesota é elite defendendo, é o melhor time defendendo. Então vai ter muita... Muito olhar sobre a atuação do Devin Booker hoje no jogo do Clippers contra o Mavis. O Clippers vai sem Kawhi muito provavelmente de novo, né? O Mavis precisa dar algum tipo de resposta nesse jogo, né, Guibas? O Mavis não pode não ter chance de não ganhar esse jogo de novo. e o outro jogo lá no leste é Bucks, né? Não, é Boston contra... Hoje é Boston? Hoje é... Não, hoje é Boston. Hoje é Paces e Bucks. Paces e Bucks é outro jogo que não teve competitividade, né? Acabou mais ou menos ali no segundo quarto esse jogo. O Paces fez algumas runs, chegou a baixar para próximo de dígito simples, mas o Bucks sempre com respostas e é um time que está tentando estender, né, o período de descanso do Yannis, a recuperação do Yannis. Então, quanto antes eles conseguirem ficar seguros na série, né, um 2x0 é fundamental para isso. Se passar 1x1 para a Indiana, talvez o Yannis tenha que acelerar esse processo de recuperação, viu, Guibas? É isso, é isso. Lucas, o Pix do Ender Rezende chegou aqui, a gente agradece a todo mundo que contribuiu, que mandou Pix, como o Ender, quer mandar, quer estar assistindo depois a live, quer contribuir, manda que vai ser sempre lido, tá, na próxima live, que vira pod, sempre a gente prioriza os que chegaram depois que foram gravados, né, hoje mesmo, a live de hoje foi aberta com um que mandou logo depois da live de ontem e o Ender está fechando esse aqui, mas se alguém quiser continuar mandando, fique à vontade, a gente agradece. O Ender disse o seguinte, é um Pix para agradecer ao Belgradão. 11 jogos até agora, no playoff da NBA, 10 foram transmitidos aqui, isso é muito bom, muito se deve a vocês e todos os produtores em geral, acho que a comunidade da NBA no Brasil como um todo, né, audiência, a gente recebeu um relatório, né, um relatóriozinho do League Pass para a gente, tipo assim, você assistiu muito, não sei se todo mundo recebeu, acredito que sim, né, se você usa sempre o aplicativo da NBA, deve ter recebido lá, quando entra, né, tipo o que o Spotify faz, né, de review do ano, né, a NBA fez isso da temporada, o nosso perfil do Café Belgrado ficou no 0,09% de pessoas que mais acompanharam o Phoenix Suns, né, então, menos de 1% das pessoas, não é? Não tem, das pessoas que assistem, não chega a 1% o número de pessoas que viram mais o Phoenix Suns, né, do que o Né Pop-Up, né, então, assim, é nesse nível de paixão que a gente acompanha, e a gente tá no top 10% de um monte de time, né, não é só o Suns, né, no monte de time a gente tá. Ufa, é top 0,02? Eu pensava que era 0,09, velho. 0,02. Que absurdo, velho. Top 0,02%, né, do gente que acompanha o Phoenix Suns, e assim tá em vários, é bizarro, e assim em várias outras equipes, e o dado que eu queria trazer aqui era do Brasil, né, Brasil sétimo do mundo em que mais assistiu o NBA via League Pass, tá? O Golden State a gente é 0,7. 0,7, né, dentro do 1%, né? Isso, e Dallas é 0,2. 0,02%. Não é 0,02, é 0,02%, né, do Phoenix Suns. 0,2% do Dallas, então assim, a gente contribuiu para o Brasil ser o sétimo, né? Brasil é o sétimo do mundo que mais assiste via League Pass, tá? A gente tem muito conteúdo de NBA disponível na TV, muito conteúdo disponível, não na TV aberta, mas TV, assim, que muita gente tem, né? ESPN, tem coisa no YouTube também, Guibas, tem, né? NBA Brasil no YouTube. Tem NBA Brasil no YouTube, tem Prime, Então, assim, é muita opção, além do League Pass, né? E o Brasil tá dentro dos sete que mais assistem, né? Então, é, NBA gigante no Brasil, e chega playoff, todo mundo assiste mesmo. É isso. Ó, seguinte, hoje, mais dois jogos transmitidos, né? Mais dois jogos transmitidos. Cara, toda noite de playoff tá dando coisa da NBA no Trending Topics, não é aquele pra você, não, é no geral mesmo. Hoje, ó, hoje tem oito e meia da noite e o Suns. Outra coisa. Ah, é isso. E agora que não tem BBB, então, ficou ruim pra Globo. Suns e Timberwolves, oito e meia da noite no Prime Video. 9 e meia. É um gostoso, hein? Pelo amor de Deus. 9 e meia Pacers e Bucks no League Pass, não passa esse, porque às onze, Mavs e Clippers na ESPN. Então, mais três jogos, só dois, dois transmitidos, né? Então, hoje vai ser o segundo jogo que não vai ter transmissão. Ontem, Cavs e Magic também não teve transmissão. É isso, muito obrigado, valeu a todo mundo que fecha com a gente. Amanhã tamo de volta aí nesse mesmo lugar. Quem ganhou a aldeia mesmo, Givers? Foi o... Martinzinho. Salve, Martinzinho. E a final foi com quem? A final foi contra o Graffiti. Foi bem legal. Caraca, embaçado, hein? Ó, ainda chegou mais um aqui na história do cronômetro do Wendell. Picos hipotéticos. Quem venceria uma série de sete jogos? Esse Denver ou o Lakers da Bolha? Um KCB de cada lado, hein? Tem que ser um KCB de cada lado. É jogo, é jogo. Uma final de sete jogos? Dois foram bem dominados. Na Bolha ou no ginásio? É, em qual ano, né? Em qual ano? É... Cara, não vou responder, não. Não vou responder. Eu acho que foi 4x3. 4x3. 4x3 também. Se esse Denver for empilhar taças, eu vou ter que responder Denver, né? Esse Denver é pior do que o do ano passado no papel. Talvez, daqui a um tempo, a gente olhe pra Peyton Watson como outro jogador, né? Pode ser, sei lá, mais... Da rotação ali, tá faltando o Bruce Brown e o Jeff Green que jogavam ano passado e tem isso. Então, teria que ser do ano passado ou aquele Lakers, né? Em compensação, os caras estão mais grandão agora, né? E aquele Lakers suou pra ganhar do Denver, mas ganhou legal. Suou, mas ganhou legal. Pau, é pau. É isso. Ó, valeu aí. Em breve estaremos de volta pra novas lives. Pô, de repente até hoje, quem sabe, né? Teremos uma noite como a de ontem. Valeu! Forte abraço.